Muito boa noite, Guardiões! Vamos começar o 47º, olha só, faltam 3,50, episódio de Hell's Rebels, nossa campanha de Pathfinder RPG, o D&D 3.35, o primeiro Pathfinder, que é o Boll, que os jogadores são rebeldes, tentam libertar uma cidade de um governo opressor. Meu nome é Caio, e sou eu que vou conduzir essa aventura aqui. E vamos começar, como ele sempre começa, apresentando os jogadores. Logo aqui, abaixo de mim, na stream, vai dar um pouquinho a minha esquerda, vocês vão ver o anão, que é o Tordek, que é jogado pelo Ricardo. E aí, pessoal, aqui é o Tordek, e vamos libertar a nossa anfitriã, não é anfitriã, sei lá. Antecessora. Antecessora. Isso. A nossa Senpai. Acho que é a predecessora, não é? A nossa Senpai, vai. Senpai é mais fácil, o país sabe o que significa. Depois, usando um capuz preto e magias que cavam buraco, nós temos o Peppa, jogando com um personagem com o nome inspirado nele, que é o Peppa também. E aí, galera, aqui é o Peppa, jogando com o Peppa. Caio nisso tudo, vamos cavar buraco, sair da situação e bora lá. Bem, depois, aí na imagem, nós teríamos a Nina, que é jogada pelo Fox Law, só que o Fox, eles estavam na situação delicada, né? Ele vai dar uma mão para fazer uma mão na distância durante um tempo, então ele preferiu não jogar para ficar mais com a namorada dele. Então ele não está jogando aqui hoje. Mas ele volta à próxima sessão, acho que ele está aí já de novo. Depois, nós temos o Fael, que joga com o Eluard, esse garoto de cabelo laranjado aí. E a pessoa se fala, o Eluard, o Eluard, ele é um chasboca, ele está aqui para tentar ajudar o pessoal a libertar o Trune e... tentar tomar uma cidade de ovo para evitar que ele faça mais problemas. É, é isso. A gente acabou de trazer ele aqui de volta e agora a gente, talvez, vai tomar uma ponte, não sei. Depois, nós temos o Hogar, que é esse ogro grande verde aí, que é jogado pelo Costella. E aí, galera, sou o Hogar e bora cortar umas cabeças aí. Lógico, no bom sentido, né? Pera, qual é o bom sentido? Nunca se sabe quando é o Hogar. E por último, nós temos o Gnomo jogando com essa atualmente mago, o Zember, de cabelos vermílios. E aí, galera, boa noite. Aqui é o Gnomo jogando com a Ember. Uma magos boazinha, de só amor. Entendeu? Não bateu em ninguém ainda. E é isso, agora vamos achar uma filacteria, porque estamos precisando. Se você reparar, né, cara, a Heddles, cada personagem tem cabelo de uma cor diferente. O Trune, que tem cabelo branco. O Peppa tem cabelos, não sabe se a cor, porque eles... Espalha careca por baixo, não sei. Depois, tem a Nina, que tem cabelos azuis. O Eluad, com cabelos laranjas. O Hogar, com cabelo preto. E a Ember, com cabelo vermelho. Olha só. Ah, o fato do Custela ser verde, eu não influenciei em nada, né? É um grupo muito colorido, cara. Muito colorido. Acho que é um grupo mais colorido que eu já tive esse dia. A Nina é meio azulada. Ninguém falou nada. Bem, bora lá, então. Uma breve recapitulação... Uma breve recapitulação do que está acontecendo na história, atualmente. Vocês estão aqui, né? A cidade de Quintargo, ela está passando por uma situação de guerra civil. O prefeito, né, Barselai Truni, tentou, de todo modo, incriminar e matar vocês com uma matemunha que ele ganhou na Casa da Ópera. Não é errado, eles evitaram. E agora, a cidade está em guerra civil aberta. Basicamente, a cidade é um tabuleiro de war agora, e vocês e o prefeito disputam por território. E vocês conquistaram vários territórios já, e entre as competências de vocês, descobriram que existia uma mulher conhecida como Jackdown. Vocês viram a Jackdown do passado? Não vocês viram ela? Sim, eu não. E é... Essa moça aqui, ela é uma elfa, já bastante velha. E essa Jackdown, ela foi a pessoa que fundou os Civil Havios originais há 70 anos atrás, quando teve a Revolução de Keliaks. E ela foi propisionada pelos Truni daquela época, e está desde então presa aqui em Quintargo. Aproveitando que a cidade está em polvoroce, em guerra civil, a cadeia está mais abandecida. Vocês invadiram aqui, saíram derrotando um monte de gente pelo caminho. Entre elas, esta mulher aqui. Cadê, cadê, cadê? Deixa eu achar ela. Cadê? Cadê? Cadê a sua da mãe? Ah, essa aqui. Que ela é uma das líderes dos Sun Knights da Ordem of the Hack, né? E vocês descobriram também, coisa importante, que a Ordem of the Hack, ela está fazendo coisas ilegais aqui em Quintargo. Uma coisa bastante legal, mas imoral para a Ordem dos Sun Knights. Elas fizeram uma chincana, né? Uma armação para conseguir pegar as posses da Ordem of the Torrent, Ordem da Torrente, com o prefeito da cidade. E isso é uma coisa que certamente vai acabar com esses Sun Knights. Então, para eles, não é algo muito importante. Vocês derrotaram elas e seguirem em frente. Até que no final, na última câmera do Dungeon, vocês encontraram uma pessoa muito importante. Que é alguém conhecido como o Primeiro Guardião. Está em inglês ou português o nome dele? Espera aí. O Primeiro Guardião. Eu acho que estava em inglês. Cadê? Aqui. O primeiro Guardião. Que era esse Warpriest de Asmodeus, Lich. E vocês, depois de um combate até que complicadinho, principalmente, vocês fossem para derrotá-lo. E o jogo terminou exatamente aí. Vocês derrotando o último Guardião, que também era o primeiro Carcereiro. E abrindo a cela, a cela da Solitária, né? Onde se encontrava a Jack Down. E voltamos para a sessão agora. Nesse exato momento. Diga. Eu vou prosseguir com, mais ou menos, minha última ideia. Eu vou usar o Detect Magic aqui nessa sala. Só que eu quero ver se eu acho, em algum lugar, a porcaria da Filac Féria do First Guard. Ainda que ela possa não estar aqui, é só para ter certeza. Beleza. Peppa, você sente um monte de aulas mágicas na sala inteira. Senão, eu não tenho tempo até conseguindo detectar todas e detectar todas as aulas são igrejas de vocês. Ou do próprio First Warden. Ele tinha as magias de ele também. Eu passei o list de vídeos para vocês? Não lembre se eu passei. Passou sim. De que? Eu acho que não. Não, não, passou sim. Tem que olhar lá, mas eu acho que passou. Porque até a armadura não ia servir para não lembro quem lá. Beleza. Então, fora isso, você vai sentir uma outra aura mágica na sala. Ah, não sei, Caio, espera. Esses últimos aqui são os itens do First Warden? Não sei, a minha coisa tem mais que a de vocês. São esses daqui mesmo, Merciful Heavy Maze. Tá, então tá tudo aqui. E, enquanto o Peppa tá lá, tipo, chacoalhando o corpo do morto-vivo, perto de encontrar a falactéria, sem sucesso, pelo menos por enquanto, o Hogan, eu acho que foi ele que abriu a portinha da solitária. E de joelhos, assim, presa por aquelas correntes no pé, sabe? Vocês veem uma elfa de cabelos rosas, um pouco desbotada, com uma caráter estonha, assim. Quando você abre a porta, assim, você percebe que ela vira o rosto na direção de vocês. O olho dela, Hogan, tá totalmente branco. Fala. Vem me tratar novamente, Hogan. Jack Down. Hoje você será libertado. Você olha na perna dela, assim, Hogan, e onde fica... Ah, o grilhão, né, que prende a perna dela, tá uma ferida viva, assim, cara. Eita. Tipo, a perna dela, tipo, tem uma marca vermelha, assim, sabe? Tipo, é quase uma úlcera de contato, ali. Impressão. Impressão, isso. Eu desço lá embaixo pra ver como tá a situação. Ah, Hogan, encontrou algo? Ups. Ah, bom. Quem a gente veio buscar? Ah, Jack Down. Ela tá bem ferida. Ela vira o rosto, o Eduardo, mais ou menos na sua direção, mas aparentemente mais, exatamente, sabe? Ela, aparentemente, como vamos dar, assim, é cega. Ela vira assim. Catarata? Quem são vocês? Somos os Silver Ravens. Nós restabelecemos os Silver Ravens. Eu sou uma Silver Raven. Já faz bastante tempo que você foi presa. A cidade passou por bastante coisas e uma nova ameaça surgiu. Os Silver Ravens, eles acabaram desaparecendo no passado, mas... Graças ao projeto, tudo que foi feito no passado, eles puderam voltar no futuro. E agora estamos tentando libertar a cidade novamente. O que houve com... Com os meus colegas? Com os outros Silver Ravens? Já se passou muito tempo, Jack Down. Ah, morreram. A maioria deles está morto. Ah, se não todos. Em que anos estamos? Ah, em que anos a gente tá caindo. Bom, enquanto o Eluard tá falando, eu me aproximo, pego o meu Staff of Healing. É, eu tô tentando soltar ela, ó. Acho que a gente tem a chave. Eu vou dar uma cura dela. Eu jogo a chave pro Roger. Cara, esse grilhão não tem chave mais, sabe? Tipo, provavelmente grandeira eu jogar a chave dela fora. Mas, tipo, não é difícil de arrebentar, sabe? Eu vou arrebentar. Deixa eu dar um jeito. Cuidado, cuidado. Cuidado. Antes dele arrebentar, eu vou curar ela, pra ela não sentir dor na ferida, porra. Então, você puxa assim o grilhão e remove, assim, sabe? Cara, esse grilhão, ele já tá aí há 70 anos e provavelmente não tem muita manutenção predial aqui nessa dungeon. Então, ele já tá bem fácil de quebrar, sabe? Ah, ok. A cegueira dela, tipo, tem como curar? Tipo, rola um rio por ar. Rio, rio, rio. É, eu tenho incríveis nada. É o que eu tenho aqui. Eu tinha alguma coisa de rio. É isso aí. Não, não tem mais não. Eu tinha como bruxa. Roger, examinando ela, assim, por fora, você percebe duas coisas. Tipo, ela tá numa condição, assim, de saúde muito precária. Ela tá muito magra, muito magra mesmo, sabe? Você consegue ver, assim, as costelas dela saindo. Saindo não, né? Tipo, ela tá pele osso, em várias partes do corpo, você vê as costelas, assim, na pele. E se a parte do pé dela, que tava com a úlcera, cara, tipo, numa situação precária dessa. Esse lugar aqui, tipo, aquele forte cheiro de urina e fezes, ele também tá aqui. Tipo, esse lugar aqui é o lugar onde ela dormia, onde ela ficava, onde ela comia, durante, sei lá, com o tempo. Exatamente precário. Então, alguém nessas condições, certamente já teria morrido por algum tipo de doença, alguma coisa assim. Você desconfia que a criatura que vocês acabaram de matar, né, claramente era um clérigo. Que ele usava as magias deles pra manter ela viva. Mas, tipo, não manter ela bem, sabe? Manter ela sofrendo. Sim, só manter ela sofrendo. Manter ela sofrendo viva, aí, sabe? Tipo, ela cumpria a prisão perpétua dela. Ok. E, sobre a cegueira dela, olha, ela não parece ser natural. Ela parece ser mágica. Mas, certamente, vocês conhecem mais vezes que a mão da cegueira. Cai, 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 cai. Oi. Então, eu tiro a cegueira dela com o meu staff também. Porque ele tem Remove Blindness e Tethness. Que cura qualquer efeito normal ou mágico de cegueira. Beleza. Então, você pega o seu cajado, assim, pro cima do rosto dela, você percebe que ela dá uma desviada, assim. O que fará com esse pedaço de madeira? Como é que você sabe que é de madeira? Você tem um cheiro. É, mas eu acho que não é de madeira, não. Pode confiar na gente, Jackdall. Eu sei que já faz muito tempo que as coisas... Eu vou curar você pra que a gente possa te ajudar. Aí eu curo... Ela tenta resistir o máximo que ela pode, mas ela não tem muito o que fazer, sabe? Tipo, eventualmente ela vai ser igual tipo o gato, quando dá remédio pro gato, sabe? Ele não quer. Dá uma diplomacia pra tentar fazer ela confiar um pouco mais na gente? Acho que a hora que ela passar a enxergar, ela vai confiar, cara. É, então. Não, assim, é só pra calmar um pouco ela. Eu uso o Remove Blindness e Deafness e uso o Curse Serious Wounds. Tipo, assim que você toca nela com o seu cajado, né? Tipo, muda um pouco a visão, assim. E mostra uma tela toda preta e os olhos se abrindo, assim, aos poucos, né? E ela vendo uma visão embaçada de três figuras na frente dela. Dois em tamanho normal, um até mais baixo que o normal, de cabelos laranjas. Uma mulher em tamanho normal, cabelos vermelhos, segurando o cajado. E um homem grande, esverdeado, segurando uma relança gigante nas costas. Eu tô meio ajoelhado na frente dela. É, acredito que eu também. Você deve ter que estar de gatinha aqui, cara. Você deve ter que estar de gatinha aqui, cara. A gente tá meio desconfortável. Tipo, ela dá um passo pra trás, assim, meio com medo de vocês. Calma. Vocês não são guardiões? Vocês não são dotares? Vocês não são trunes? Como a gente disse. Somos os Silver Ravens. Os atuais, né, no caso. Viemos aqui pra resgatá-la. Você tem alguma coisa pra lhe mostrar pra ela? Os Silver Ravens? É, eu tiro o meu periquito de prata. Que na verdade é um corvo. Quando ela olha isso... Ela começa a chorar. Então vem cá pra eu te curar, vai. Enquanto você chora. Eu acho bom a gente já saído aqui, né? Um abraço nela e eu dou um Curious Serious Wounds nela. Curious Serious Wounds é 3d8, mas qual que é o meu caster level? 12, né? 11. Eu pego... Eu devo ter ração alguma coisa aí, né, Kai? Você? É. Você deve ter, provavelmente. Eu vou pegar a ração, um pouco de comida e água e dar pra ela. Você deve estar com fome. Olha o nível 6 da vida dela. É uma cena muito engraçada, né? Tem uma tia cutucando ela. Eu tô cutucando. É um abraço. É um abraço. E ela chorando. Os corvos de prata. Que saudade que eu tenho deles. Quando fizemos esses artefatos, anos atrás, esse tipo aqui fossem corvos. Mas afinal de contas eram dos Silver Ravens. Derder, eu peço pra ela apoiar em mim pra lá, pra gente ir carregando. Enquanto. Bom, os Silver Ravens ainda vivem. Graças a vocês. Foi graças a... A toda a história que vocês construíram que a gente pôde reconstruir a rebelião e lutar contra a tirania novamente. A gente veio aqui tentar te trazer de volta e... Pedir, inclusive, seus conselhos. Ela limpa o rosto, assim, sabe? Meio desesperada. E eu começo a fazer umas perguntas pra vocês, assim. Diga-me... O que aconteceu com o prefeito Norman? Norman? Ah... Eu acho que faz algum. E... Já faz 70 anos desde que você foi preso. Muita coisa mudou. 50 anos. Eu... Eu realmente... Eu digo que eu tô pensando há algum tempo aqui. Achei que você estava há algum tempo, mas... 50 anos. É uma vida. Vocês... Vocês têm algum espelho? Ah... Eu tenho, provavelmente. Eu entrego pra ela. Dá uma olhada aqui na armadura do anão. Do aquela polícia. Tipo, ela se olha, assim, cara. Tipo, e ela não se conhece, sabe? Tipo, quando foi lá com a empresa aqui, ela era uma jovem elfa bonita. Tipo, super charmosa na flor da idade. Agora ela é uma elfa já idosa, tipo, toda acabada, sabe? Porra, mas 70 anos é pouco tempo pro elfo, caralho. Ah, mas é que dá um reincarnate nela também. Mas, tipo, ela passou aqui nessa situação e envelheceu bem mais, sabe? O problema foi o que ela passou aqui, provavelmente. Sim. Bom, eu sei que você vai ter várias perguntas, mas você não quer sair desse lugar? Para onde vamos? Para a nossa base. Para a base do Silver Raven. Vamos te levar pra casa. A casa da ópera? Ela fala animada, assim. Não, infelizmente não. A casa da ópera foi tomada pelo nosso atual inimigo, o Strune. A gente tem uma nova base. A rainha Brugaius I ainda comanda este reino? Ah, Quintargo já não faz mais parte... Eu não sei agora, Caio. Quintargo ainda faz parte de... Quileax faz, né? Tecnicamente faz. É, atualmente Quintargo está sob o nosso controle, mas... Quileax ainda possui uma grande influência aqui. A gente não sabe quando ela pode trazer reforços, mas no momento estamos lutando com todas as nossas forças. Tipo, o Eluard não percebeu, mas as pessoas perceberam. Ela falou rainha Brugaius I, atualmente está a rainha Brugaius II, tá? É, foi o que eu falo. Eu não sei se eu saberia a diferença. Mas tudo é Brugaius, né? Tanto faz. Tudo igual, a diferença é que é a segunda. É a segunda. A primeira já morreu. Tipo, ela tenta ficar em pé assim, com muita dificuldade. Eu dou meu staff pra ela apoiar, cara. Ela segura assim. O pé que está machucado, cara... Tipo, deve ir de andar. Tipo, esse pé que está machucado não é curar ferimentos que resolve, tá? É restauration, porque está... Um dano em construção, um dano em força, tipo de coisa, sabe? Dano em... Deixa eu ver se o staff tem. Eu acho que ele tem. Relaxa, o Balboa é modelável. Vou fazer em forma de cadeira. Dou um Lesser Restoration nela. Beleza. Você coloca na perna dela, assim... Tipo, você provavelmente não cura, assim, por isso aí, tua perna. Mas já deixa ela numa situação bem melhor, sabe? Tipo, você vê a Azulsora se fechando, a perna ficando mais inteira. Deixa eu só contar. Que eu nunca gastei charge desse staff, então ele tinha 10 charges. Foi duas do Remove Blind, uma do Cure e uma do Lesser. Então foram quatro. Ainda tem seis charges aí, se precisar. Pessoal, eu sei que a gente está numa situação complicada aqui, mas a gente precisa voltar. Inclusive, tem pessoas que dependem da gente lá em cima. Então vamos. Vamos embora. Ela sai daqui, assim, com muita dificuldade. Você percebe que antes ela dá o último passo, né? O passo passa pela célula, ela respira fundo, assim. E dá o passo, assim, sabe? E ela fala. Eu sonhei com isso durante muito tempo. Mas sempre que eu passava daqui, eu acordava, acorrentada. Ainda bem que eu não subi agora. Você não precisa sonhar mais. A partir de agora, o seu futuro está nas suas mãos. Vamos embora daqui, Jackdall. Ela sai, né? E ela vê as pessoas de fora. Esses são quem? Um anão? Uma elfa? Uma pedra? São outros membros do Silver Ravens. Eles são nossos aliados. E também estão aqui para te ajudar. Ah, sorri assim. Para onde agora? Ah, existem prisioneiros que a gente resgatou. Que estão lá em cima. A gente precisa tirar eles daqui também. Mas antes disso, a gente... Eles já foram embora, Capra? Já. Antes de nada, eles foram embora. Ah, tá. Ah, beleza. Os salcões de aço levaram eles embora. Ah, beleza. Eu estava na dúvida se eles tinham ficado barricados lá ou não. Bom, mas de qualquer forma... Ah, filactéria. Ah, algum sucesso, Caio? Peppa, você escolheu a sala inteira e não encontrou nada mágico fora os itens mágicos convencionais que vocês possuem aí. Nada que pareça ter uma aura reclomântica forte, que é o que vocês esperam no Flactério. Ah, já que é maligna, eu vou tentar com o Detectível, pelo menos. Cara, eu acho que atualmente não existe nada com o Detectível nessa sala. Ah, tá. Exatamente nada. Bom, estou andando com ela ligada. Valbo, ajuda que você tenha essa habilidade. Ok, eu sou a pedra que ele é Tecto Malvin. Tem uns caras sérias assim. Meu Deus. Eu vou apoiando a Jack Down, um Steph na mão dela e o outro em volta do meu pescoço. Eu estou indo ao lado da Nina. Quais são os planos de vocês exatamente? Imbora agora. Imbora. A gente consegue levar todo mundo no teleporte? A Nina tem um e eu tenho um. Então bora. A Nina tem um e eu tenho dois. Mas eles vão procurar a Flactéria nas outras salas ou você já fez isso? É, eu não sei. É, o Primi deixa aí, velho. Ele vai sair daqui para ir caçar a gente? Vai, a gente mata ele de novo. O problema é quando ele aparecer aí. Se por acaso ele se juntar ao turno, talvez a gente tenha um problema. Então beleza. Então vamos procurar a Flactéria. Quando vocês procuram, eu vou ficar aqui com a Imbra de Jack Down e cuidar dos ferimentos dela. Até não conseguir dar água, essas coisas. Eu, o Pepo e o Balboa saem procurar aí, então. Ah, eu vou com o Detect também. É, calma. É bom ficar alguém aqui para... Qualquer coisa, né? Ah, Rougar, fica com a Imbra. E com a Nina. Ok. Eu tenho meio que ela olhada assim. Tá achando que eu não sou capaz de me defender, rapaz? A Nina fala. Ah, eu tenho uma sugestão melhor. Eu posso ir embora com a senhorita Imbra de Jack Down e o Rougar daqui. E, Pepo, você levará os demais depois disso. O que você acha? Perfeito. Parece um bom plano. A gente encontra vocês lá depois. Então beleza. É, porque assim é melhor para eu cuidar da Jack Down. Uhum. Vamos, Lina. Você vai com ele e sua, ou agora você vai com a Jack Down e a Nina e a Imbra? O Pepo consegue levar tudo mais depois? Leva quatro pessoas. Ah, então tá. Fica seis quatro aí. Espera, quem ficou? Eu, o Pepo e quem? Os guerreiros e o Cap. E Balboza consegue desfazer e fazer de novo, né? Sim, é... Eu chamei a montaria. Beleza. Então as garotas dão as mãos assim, sabe? Girls' Night aqui. E se transportam. Vocês vão a... Por isso, quando você for reis, né? Sim. Sim. Vendo que é a Ender que tá cuidando, vem problema. Essa noite vai ser tensa. Beleza. E as três... Eu sou uma pessoa pura. Uhum. E casta. Agora. Passado te condena. Não, mas passado é o passado. É, sexo deixa as pessoas felizes, cara. E ela ia estar muito bem restaurada no dia. Mas enfim. As duas garotas vão ter... Ah, tem sim. Cadê? Aqui a Ember tá antiga aqui. Foto antiga da Ember. E as três garotas, você tá transportando. Eu transporto a Silver Havens, tá? Sim, senhora. E aí eu deito ela numa cama bem fofinha. E continuo junto com a Nina. Que a Nina manja mais das curas que eu. Boto um cicataplasma. Faço uma comida gostosa. Metei o cabelo dela. Dou um banho nela. A Nina tá lá fazendo as coisas de bruxa dela também. Você tá fazendo as curas todas aí nela. Cuidando dela. Tipo, depois que ela sai de lá, cara. Assim que ela chega numa cama, ela come. Ela meio que desmaia, assim, sabe? Cansaço muito grande. E uma cama confortável depois de muito tempo. Então ela deita, assim, e dorme, assim. Gostoso. Quando vocês estão cuidando dela. Tipo, ela nem nota muito vocês. Os demais, os outros quatro aí. Vocês fazem uma boa busca usando as magias de detecção de vocês. E o Hoggar fica olhando apenas. Porque eu acho que o Hoggar não tem. Tem essa missão. Detecto que... Detecto que você tem. Detecto que você tem, né? Todo mundo tem. Lógico que eu tenho. Oxi. Vocês fazem uma boa busca pelo todo o esconderijo. E, cara, vocês não encontram nada. Nenhuma hora necromântica forte, assim. Sabe? Tipo... Vocês encontram um... Não sei que não é um cromântico naquela hora. Outra coisa. Nada, cara. Nada que possa parecer uma... Um flactério. Possivelmente ela não está aqui. Ah, Peppa. Você acha que você ou a Nina conseguiriam usar de suas magias para tentar detectar a localização? A Nina, com certeza. A Divination não é meu forte. Pode falar o que quiser do Bolsonaro. Mas não dá para negar que ele é provavelmente um pai presente. Porque é impressionante como todos os filhos dele são retardados. Que nem ele. Ok. Siga. Eu achei muito boa essa comparação. Bem, depois de umas colheres, vocês voltam para o seu dinheiro. Ah, se tiver mais nada na... O Fortaleza, vamos. Ah, tem só as pessoas que deixaram presas aí, tecnicamente. Ah, eu acho que a gente não teve tempo para olhar direito os papéis. Depois a gente fez. Beleza. Os papéis, vocês olharam os papéis que fossem olhados? Eu acho que a gente pegou, mas não sei se a gente olhou. Eu acho que sim. O que era o que tem que ficar no deles? Eu olhei o papel e falei alguma coisa para vocês, mas eu não lembro o porquê. Você falou que eles eram os culpados ou não. Ou seja, você liberou as pessoas que não eram salvadas e cairnicamente. Então, beleza. Beleza. Peppa, rola o desenho com esse cargo de consciência apenas, para você não parar ainda. Estou rolando aqui. O meu teleporte já tem um, né? Beleza. Então, vocês dão as mãos e todos vocês aparecem e estudam novamente no escudo de Superhavens. Agora tem que pegar de aqui e dar um outro lugar. Mais um pouquinho. A Casa da Ópera já está sob o nosso domínio? Cara, vocês destruíram tudo, mas não foram tomando ela de volta. Ela atualmente parece que está meio abandonada, sabe? Os filmes vão tomando ela de volta, mas vocês também não tomaram de volta. Ela parece também que as moscas. Eu acho que é lá que a Jackdown tem que ativar o rolê lá, não é? Tecnicamente, lá era onde fazia a canção de prata. Acho que não era a Jackdown, era a... Achei, sim. Achei, sim. Aqui que eu já pego mesmo. Pera. Prisão. Está aqui. Deixa eu só pegar aqui a... Token da Jackdown, porque agora tem mais um token para colocar aí. Cara, e a Jackdown está descansando, sabe? Tipo, basicamente está... Está descansando lá. E... Tem que começar a esconder coisas aqui, tem muita coisa aberta. Bem, enquanto isso, enquanto vocês estão aí, tipo, conversando e tal, eis que chega para vocês o Octavius. Oi, lindão. Então, como foi a missão de vocês? Viu que resgataram a elfa? A gente voltou para o mapa. Não só. A gente descobriu uma coisa importante, Octavius. Aparentemente, a ordem dos Hell Knights, dos capeta lá, estava plotando para destruir a tua ordem. Então a gente conseguiu a documentação que prova isso, mostrando que eles não são tão leais quanto eles parecem. Ah, e provavelmente se a população ficar sabendo disso, a reputação dos Drones provavelmente vai ser bastante abalada. A gente tem provas disso? Temos todos os documentos. Ele começa a olhar assim, fica chocado. É impossível! Eles são colegas Hell Knights, como ousam fazer isso? Bater nas pessoas, tudo bem, mas isso? Aí eu olho assim, bater nas pessoas, não. Para. Só nas malvadas. Bater em vagabundo. Teoricamente, se for olhar pelo ponto de vista político, os vagabundos são a gente. É, exatamente. Não vai bater ninguém, não. Ele olha assim, eu daria um jeito nisso. Ele chama os Drones, vou espalhar essa notícia toda na cidade. E ele sai por aí, espalhando essa novidade. Ao fazer isso, vocês tomam controle deste local aqui. Depois que a Jackdall foi resgatada, os soldados abandonaram completamente o que estava na equipe. Totalmente. Foram embora daqui. E eles estão meio que se refugiando, né? Todas as pessoas que podem, mas as pessoas que faltam ainda. Que é aqui. Aqui. E sobretudo aqui, nos clubes nobres. Os clubes nobres são quase todos, tipo, se perdendo. Bem, vocês reduzem o valor máximo da dominação do clune e atual, né? Em 20 pontos, por ter tomado este local, porque este local era grande. E por ter conseguido a informação sobre os Hell Knights, tem mais um bônus. Deixa eu ver qual que é aqui. Deixa eu pegar aqui. Isso a gente, por exemplo, estava 80, a gente tinha 76 do máximo. Reduziu para 60. A gente fixa em 60 também, o mínimo. Fixa em 60. Agora não tem como passar mais de 60. Tá. E cadê, cadê, cadê? Aí deve estar 56, 60. Então, tipo, agora... Cara, esse foi um golpe muito forte para a remotação do clune, sabe? Eles invadiram a primeira vez, eles invadiram, digamos assim, alguma coisa oficial dele. Até então, eles tinham enfrentado pequenas milícias que elas fossem a eles, né? Os assassinos, a mãe do Alfaayate lá e tal. Não era nada, assim, muito grande. Agora, eles, tipo, invadiram o forte, né? Dos Hell Knights. Resgataram o prisioneiro. Rolam-se boatos na cidade que resgataram a prisioneira da Primeira Guerra Civil de Kiliakse, que ninguém lembrava o nome. Também, tipo, sabem que funcionou isso. E mais importante, vocês descobriram que a Ordem of the Raq, né? Que a Ordem que estava apoiando os turnos, tipo, estava um plano completamente ilegal, imoral, para tomar as posses da Ordem of the Torrent. E o Octavius é uma pessoa bastante respeitável na cidade. Ele fala isso, as pessoas acreditam nele, assim, sem planejar a maioria delas. Então, cara, vocês ouvem histórias de que os Hell Knights estão abandonando Quintargo, tá? Eles vêm, tipo, ouvindo histórias de que a maioria dos Hell Knights aqui presentes dessa Ordem abandonaram a cidade. E, inclusive, abandonaram o castelo do Quintargo, porque eles estavam tomando conta de lá. Simplesmente foram embora, deixando o castelo meio que vazio. E agora, vocês dominaram o castelo e precisam colocar alguém para tomar conta de lá. uma aliada de vocês. Olha, o Octavius, né? O Octavius, rocha. O castelo é dele. Essa vai para ele. O Octavius está tomando conta daqui. Vocês lembra que eu causaram as pessoas? A gente precisa colocar alguém na Ponta Jarvis, não? A gente precisa... O Octavius estava em um deles, eu acho. Sim, ele estava aqui na Ponta Jarvis, se eu lembro. Aí tinha o telhado vermelho também, que eu não lembro quem que estava. Ah, eu não lembro também. Ah, deixa o mercador no telhado vermelho lá, que era amigo da minha família lá. O amigo do Roga. É. Deixa eu ver se o nome dele. Jorge. É, o Jorge. Jorge, o rei da floresta. Na Ponta Jarvis, sei lá quem que deixa. Bota... Eu não lembro mais quem que está indo no grupo. Bota a Milas. Pô, que caramba. A Milas é NPC inventado. Bota... Ó, eu acho que tem um alfaiate, que vocês podem colocar, se vocês quiserem. Eu acho que a pessoa que tem mais seu conhecimento em questão de organizações, não as organizações secretas que tem no grupo aí, que já cuidou desse tipo de coisa antigamente, é a Lária. Eu acho que ela pode ficar aqui até a gente tomar a área dela. Depois a gente manda ela lá pra cima. Então a Lária tomou conta de Ponta Jarvis. Ela não tem, tipo, provavelmente muita experiência de combate, talvez. Talvez ela não seja tão maior combatente quanto os outros, mas... Ela deve ter esses contatos. Ela é uma brawler, cara. Ela é uma brawler? É uma brawler? Ok. Então, porra. Não suspeitável, mas ok. Como você acha que ela toma conta daquele estabelecimento? É uma brawler. É verdade. Todo taverneiro tem nível épico. Tá. Cadê o Jorge? Foi uma boa escolha, então. E aqui fica o Jorge. Beleza. Então, a cidade está começando a ficar bem mais administrável, por assim dizer, sabe? E vocês estão aqui, os Justiça e Ravens, todos unidos, né? Todos menos as pessoas que não estão aqui, tá? As pessoas que estão cuidando dos locais, elas estão lá nos locais delas. Então, a Lara não está mais aqui, o Octavius não está mais aqui, e o Jorge, que nem estava aí, né? Não está mais aqui. Vem, meus amigos. Pode falar, Peppa. Pode falar. Não, pode falar você. Vem, meus amigos, Zuhrexos, para vocês. Qual é a próxima investida agora? O que faremos? Estamos com a cidade quase sob nosso controle, mas o Turney ainda possui muitas forças aqui na cidade, principalmente aquele dragão que está arrasando essa cidade e não montou ninguém até agora, mas eventualmente os ataques deles serão mais perigosos e ele começar a matar as pessoas. É só questão de tempo até ali mirarem alvos principais na cidade, e a gente precisa chamar a atenção deles logo, mas primeiro a gente precisa liberar a ponte. Liberando a ponte, a gente vai meio que trazer um pouco melhor qualidade para a população e ter acesso à área norte mais facilmente. A gente liberando a ponte, a gente vai estar facilitando para que a população consiga se mover melhor na cidade. Tem muita gente que foi presa de um lado ou de outro quando as pontes foram fechadas pelo Turney. E tem algo pior ainda sobre a ponte. O que? Eu venho descobrindo que, vocês sabem que a ponte de Quintargo é basicamente um grande caçadão de mercado, com várias lojas para lá e para cá. Alguns lojistas estão prisioneiros na ponte. Na ponte? Eles não deixaram eles irem embora, para que pontes foram travadas e não podem voltar nem sair. Então tem um grupo razoavelmente grande de pessoas que estão lá presas, enteditadas, impossível se sair. Tá, a gente vai ter que tomar cuidado para que eles não acabem sendo envolvidos em uma possível batalha. Alguma chance de eles ajudarem a gente lá, caso a gente tente uma abordagem mais discreta? Eles certamente devem querer ajudar, mas eles não são de muita utilidade no combate. Eles são bastante simples, apenas comerciantes fracos e pequenos na cidade. Não sei quem está lá, na verdade. Faz tempo que eu não visualizava isso. A gente garanta que todos eles já o ajudarão como eles puderem. A batalha eu realmente não espero que eles se envolvam, mas caso a gente precise de locais como passagens ou coisas do tipo, o simples fato de eles não alertarem a gente para os guardas ou dotarem, já ajudaria. Existe uma outra coisa importante sobre a ponte, para vocês saberem, Silver Ravens. E a Lari? Aquela ponte é território de uma gangue aqui de Quintargo. A gangue dos Bikuj... Esqueci o nome da gangue. Ah, uma coisa Tauros. Aquela mesma. A gangue dos Tengus. A gangue da Corva? A Corva não faz parte da gangue dos Tengus, já. Aproveitando com isso. Ah, lá no Tengu. A Corva vem de outra cidade. É racista. É, estou percebendo. River Talons. A gangue dos River Talons. A ponte era a domínio deles, digamos assim. Eu imaginei que depois que os guardas tomarem a ponte, eles iriam de alguma maneira revidar. Mas eu estava enganada. Fontes me dizem que aparentemente eles estão colaborando com os guardas para manter a ponte. Então, entre os do Otari, há Corvos. Esses gangue infiltrados. Você acha que existe alguma maneira de eles traírem os do Otari e se unirem a gente? Bem, estamos falando de ladrões. Eles podem qualquer coisa. Desde que seja interessante para ele. Seja lucrativo. Talvez eles consigam colocar a gente lá dentro. Como está a proteção da ponte? Como seria a dificuldade de a gente chegar até a localização onde os guardas estão e poder liberar a ponte? Bem, eu não tenho certeza exatamente como ela está, pois eu não vi ela. Mas o que eu ouvi dizer as pessoas comentando, a gente está falando para vocês. Aparentemente, a ponte é bastante larga. Essa ponte é bem grande no mapa da cidade. Aparentemente, a barricada está focada no centro da ponte. Apenas a parte central dela. As pessoas podem ir... As pessoas estão proibidas de entrar na ponte, colocar lá dentro da ponte. Mas as pessoas no centro, realmente, é onde está a barricada. Tem várias tropas de dotare lá. Tem, sei lá, uns 100 homens ou algo do tipo. Além disso, deve ter alguns dotares mais importantes lá. E olha assim para vocês. Eu ouvi dizer que a chefe dos dotares da cidade é responsável para o morter a ponte. A líder máxima dos dotares está lá. Você conhece ela, Huger? Você foi um dotário por pouco tempo. É a... Blá. É a... Espera aí. Eu acredito que é ela. Sério. Ziklin. Mó fita, cara. É a... Vanessa Stratx. Exatamente o que eu falei. Ela é uma arqueira. E, tipo... Enquanto a maioria dos, digamos assim, dos Hell Knights, dos Hell Knights, do Sudutari, fazem um trabalho, digamos assim, mais ostensivo de segurança e tal, proteger as pessoas... Fazer a patrulha da cidade e tal, que é o que você diz o normal, ela era uma investigadora. Então ela caçava bandidos pela cidade. Então ela é... Ranger urban. Ela é muito boa em... Por se infiltrar para lá e para cá, descobrir coisas. E, apesar de ela não ser exatamente... Então eu posso dizer... É uma pessoa muito carismática, né? Ela é muito sisuda, muito séria. Ela consegue dar algumas dicas durante o combate, assim, que fazem com que os aliados ela fiquem muito mais eficientes. Agora vocês imaginam tudo isso saindo com a minha voz. Ah... Rogo, quão problemática ela pode ser e... Vocês somente falaram centenas de odotários. Bom... Sim, eu sou em Dotharys, ela aponte. Se ela consegue inspirar os caras a lutar, ela vai ser bem problemática. E outra, ela fica numa distância bem... longa. Ah... Ember, Pepa, Roga... Que... Que tipo de chances a gente teria de chegar lá... E não ser o alvo dela? Não, eu acho que não daria certo. Alguma maneira de parar os ataques dela ou dos aliados? Sim. Sim. O que a gente poderia tentar fazer... Pelo menos até a gente conseguir chegar nelas. Caiu. Coloca no mapa. Acho que ficou mais fácil. O que o cunso? Gente, é só a gente teleportar pra trás dela. Exatamente. Tipo, a gente vem por aqui e chega na ponte por trás. Não, mas não vai fazer diferença, eu acho. Porque a barricada deve estar no meio da ponte. Uhum. Tá, a gente teleporta por aqui, mais ou menos. Eu também não sei se vai ser uma ideia tão boa assim, porque ainda que a gente vá pro meio da ponte, a gente vai estar acertado. É, a gente vai estar no meio de 100 odotários. Não vai ser legal. E os 100 contatos, teleporte... Os 100 odotários que vão estar perto de mim. E aí, amigo. Problema é... O problema é que não é só eles que vão estar perto de você. A gente também. Então, de uma forma que não é sutil. Eles vão ter tempo de... Eles vão saber que tem alguma coisa chegando. Tem. Mas eu compro. Eu tenho certeza que ela tem. Uhum. Ela vai ter precaução contra a invisibilidade, teleporte, algo do tipo. Uma coisa que vocês sabem, né? É que existem várias torres de vigia naquela ponte, sabe? Tipo, a cada... Tem oito torres de vigia. E essas pessoas costumam ficar... Costumavam ficar odotários a vigiando a ponte, sabe? Se cada uma dessas porres tiver um esquadrão de arqueiros, a gente tá meio ferrado. Uhum. Uma composição de cem dos tares. A gente não sabe quantos deles atacam a distância, quantos deles estão fortificados dentro das torres, quantos deles vão estar... A gente tem que ter medo de jogar umas informações aí. Eu acho que a gente tá muito seco. Eu tenho capacidade de... Atrasar bastante o passo deles, mas nada muito além disso. Você consegue atrapalhar a visão deles? Sim, também. Solid fog. Ninguém passa, ninguém vê. Isso, talvez ajude a gente. Pelo menos contra os arqueiros. Ah, inclusive as flechas deles... Não vou passar pela magia, provavelmente. Eu acho. Uma boa pergunta. Eu acho que o Solid fog e pá, essas coisas. Se for a Solid, ela pá, ataques a distância. Quanto tempo essa magia dura, papo? Eu acho que é turnos. Não, minutos. 11 minutos. Quantos você consegue utilizar? Uma... Duas... Pouco. Mas é o melhor que a gente tem. Você consegue... Cancelar ela, caso seja necessário? Eu acho que não. Peraí. Não, eu não consigo cancelar ela. Eu posso dar o meu próprio dispel na ela. O dispel normal pode ser feito. Mas... O que eu acho que a gente... Tem que gastar tanta magia assim, com isso? Ah, calma aí. Depende de qual for a nossa opção. Uma das coisas que a gente pode fazer é usar esse tipo de recurso para atrasar os lotais que chegarem na gente. Com isso a gente consegue limpar pelo menos metade da ponte. É, isso que eu tô pensando. Tipo, se a gente tiver acesso a essa magia e ela seguir com a gente, ou pelo menos cobrir boa parte da ponte, talvez a gente consiga chegar nos arqueiros sem que eles causem problemas pra gente. A magia é instática. E ela vai diminuir o movimento de todo mundo que passa por ela. Então é uma boa chance de a gente colocar isso no meio da ponte e ninguém conseguir chegar... E tipo, os guerreiros corpo a corpo não conseguirem chegar na gente. A corva tá aí, Kai? Tá. Corva, você tem contato, algum tipo de contato com aquele grupo de... Temgus? Olha, sendo bem sincera, eu nunca conversei com eles, mas eu posso tentar fazer alguma aproximação. Que se a gente conseguisse que eles fizessem alguma coisa lá dentro, a gente chegava por fora mais fácil, né? O problema é que isso vai ser a ação da... Da rebelião. Da rebelião. A rebelião, e a gente já gastou muito e a gente precisa... A gente tava separando pelo menos algumas pra poder enfrentar o Trunion, eu acho. Uhum. Ah, então. Eu acho que isso sim é gastar recurso demais no negócio. Sim. O que a gente quer gastar? Ação de rebelião. Uhum. Ah, tá. Eu tô vendo que magia que eu posso jogar também. Kai, que horas são do dia? A gente já fez duas missões esse dia. Eu acho que hoje deve ser a Tired, provavelmente. Deve ser a última missão do dia. Eu acho que é o comecinho da noite. Tá, isso provavelmente é a última missão do dia. Bom. Isso... A noite pode ser muito bem a nossa vantagem. Sim. A gente tá em meio de conseguir enxergar no escuro. Ou a gente vai... Porque nem todo mundo consegue. Aqui. 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 Uma outra coisa que a gente pode fazer. É... Bom, primeiro. Quais são as chances de caso a situação fique complicada. Os Dotares que se colocaram em uma posição talvez sem desvantagem. Fujam da ponte. Olha, eu tenho Um wave shield aqui Ah, não Ah, Roga, você sabe se Eles recuariam? Se estivessem de vantagem? Hum, acredito que ela Não deixaria eles recuar Se ela já tivesse sido Eliminada ou neutralizada Hum, acredito que sim Bom, muitos Ficariam abalados, mas Dependendo da quantidade que eles estiverem ainda Capaz que eles tenham mais medo do que O Truni pode fazer com eles do que a gente Embry, você ainda tem acesso Ainda tem acesso a? Firewall Ou Wall Era do cajado, cara Eu não lembro o que aconteceu Mas eu tô olhando aqui Eu tô olhando aqui O cajado sacou um pé É, o cajado tá comigo Só que em outra campanha E eu acho que não Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa boa agora É, bom Enfim, vamos lá Eu tenho forma de lidar com a maior parte da tropa de chão deles Eu tenho alguma... Eu tenho o Darkness Que pode ser útil Pessoal, se possível Seria bom que a gente evitasse o Massacre Por mais que eles sejam nossos inimigos agora Eles ainda estão sob o comando do Truni E se em algum momento a gente conseguir recuperar o... O controle da cidade A gente vai precisar de guardas Para poder defender E nem todos eles acreditam que sejam bons O que eu tô falando De lidar com o pessoal de chão É home in pitch Eles não vão morrer Por causa de um home in pitch Espero Qual que é esse? É... É o que... O buraquinho Que anda Ó, em termos de... É o que anda Em termos de... De... Que é, que vocês já sabem, né Isso serão... É tropa, sabe Então vocês estão enfrentando Basicamente um bando de carinha fraco Sabe O problema é que é um bando de carinha fraco Que não... Que não ataca Ele só causou dano Bom, eu tenho uma fog também Ah, fog normal Fog cloud Pode funcionar Ah, a gente precisa conseguir Com a moral disso Bom, eu tenho um jeito excelente De tirar uma galerinha Do combate Como? Stink cloud Com o meu cajado de... Persistent spell Mas isso não... Tem que passar o risco de... Tem que passar o risco de... Desolvo que fica todo mundo doente Isso não corre o risco de afetar a gente? Uhum Isso daqui é pra linha de trás dele É pra soltar nas pessoas e... Acredito que... A líder deles deve fazer parte da linha de trás Mas se a gente for utilizar essa tática nela A gente não consegue tirar nela Então... Sempre tem forma de passar É só não entrar dentro da fumaça Mas qual o tamanho da ponte? Qual é a largura da ponte? Ela tem... Ela tem mais ou menos... Ah... 50 pés de largura Não Não, eu tenho também o Pyrotechnics Também que é do... Do Asimar É só fazer filho indiana que todo mundo passa, cara Ela não se move não, né? Sem querer assim Não se move O Pyrotechnics eu posso deixar eles cegos Por 1D4 mais 1 rodadas Todas as criaturas a 120 feet Aqui eu não sei como funciona isso com o horde Cara, eu quero catar vocês também, ó Isso é tão importante É... É o que eu falo Eu vou catar... A hora que eu vou catar Eu falo pra vocês fechar o olho, né? Funciona? Não adianta muito É mágico, né? É E tem... E se não for eu posso fazer... Porque assim, o Pyrotechnics ele pega um fogo Ou ele faz como Firework Que todas as criaturas a 120 feet Do fogo Rola Will Fica cega Não, tem que ter line of sight com o fogo Vira de costa Aí você continua dando line of sight In sight é não ter uma barreira na frente, sabe? Porque outra vez é possível E o smoke cloud Que basicamente eu faço uma smoke de 20 feet Em todas as direções Que dura por um round por nível E tudo... Como é que vocês querem? Vocês querem passar sem ser visto? Não, que é atrapalhar os arqueiros A gente tá querendo evitar os arqueiros E qualquer tipo de visão é inefetiva através da cloud E todo mundo dentro da cloud Toma menos 4 de força e destreza Isso é bom E os efeitos duram por 1d4 mais 1 rounds depois que a criatura sai da cloud ou alguma coisa E que distância que você pode soltar isso? 400 feet mais 40 feet por level 800 feet... 840 feet Aí longe Parece que dá de boa Isso é free, meu É só o do... Eu tenho como magos Se precisar castar mais Mas isso é a minha de azimar Pode ser útil É, eu acho que esse aí Eu acho que é a melhor opção A gente consegue saber Onde está a líder deles Durante o combate Pra conseguir chegar Nela de maneira rápida Assim, se a gente conseguir Utilizar ela Talvez a gente consiga De roubar um pouco a moral do grupo Por mais que eles continuem lutando Talvez Bom, ela não consiga acordar nelas tão facilmente O Scry acho que não vai funcionar Não sei A Nina tinha coisas que faziam coisas assim Pode funcionar Porque tem água embaixo Não vai atrapalhar Não, mas o problema é se a água tem A água tem que estar entre o Scry E o que você está vendo Por exemplo, se ela estivesse no subsolo De uma água no meio do caminho Seria complicado mesmo Entendi Se fosse uma ilha Já era mais difícil também Mas não é o caso, sabe? Talvez a Nina consiga indicar pra gente A localização E a gente consiga ir direto ou não Ela falou Sinto muito, meus amigos Hoje eu estou com todas as magias Ocupadas para cuidar da nossa convidada Talvez Talvez a gente esteja pensando nisso De uma forma um pouco Talvez seja melhor a gente pensar nisso De uma forma um pouco diferente E se em vez da gente teleportar pra ela A gente teleportar pra uma torre A gente se livra dos arqueiros daquela torre A torre está ali Com certeza Com certeza A torre a gente pode atacar eles Com sorte ela provavelmente vai estar dentro de uma das torres A gente só precisa descobrir então Qual que é a torre Ela está Acho que a Nina não tem mais acesso a magias Pelo menos não por hoje Tem um Aquiozorb aqui Igual o Peppa Dá pra ir pegando as pessoas dentro da bolha d'água Algo grande de vantagem de a gente conseguir teleportar pra dentro de uma das torres É que a Vai Provavelmente vai se dificultar bastante Porque eles consigam cercar a gente A gente vai ter um Uma área de controle talvez um pouco melhor É claro A gente não sabe que tiver os inimigos que eles têm lá Se talvez eles estiverem com os juradores Pode ser como isso complicado Mas A gente vai conseguir pelo menos evitar o grande número de tropas E ser cercado Então Quais são os planos de vocês After all O Hogarth talvez consiga usar a Divination pra descobrir qual das torres Ou em qual lugar a líder deles está Se ele conseguir descobrir essa informação A gente provavelmente vai teleportar pra dentro dessa torre Rapaz Que magia divertida que eu descobri aqui E vou pegar essa daqui eventualmente Mas Ah A gente ainda tem teleportes? Tem um Tem isso Acho que a gente não consegue levar todo mundo O senhor não usou o teleporte pra voltar pra cá não? O Papa tinha dois Eu usei um teleporte Tinha dois Ah Tinha dois Tem que ver quantos vocês vão levar com vocês dessa vez Então Se consegue levar todo mundo Não 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 Vai ficar um de fora? Vai ficar um de fora Tá pra alguém aí no saco mágico Não Mas a Nina A Nina que tá sendo contada Não É Se a Nina for junto Fica dois de fora Tá Hoje eu ficaria cuidando Aqui da nossa nova hóspede Ela está muito Muito machucada Muito Como posso dizer A estátua da sua dela é muito delicada Eu teria que indicar as minhas amizades mágicas Para cuidar dela Alguém quer ir dentro Alguém quer ir dentro do porta-mala Se não A gente vai até mesmo Não Eu vou Eu vou Não dá nada Mas eu acho que a gente podia tentar fazer algum trabalhinho de investigação E descobrir qual torre ela podia estar Eu acho que o Rogan vai fazer isso Eu vou tentar fazer Como que é o teste? Você vai usar qual magia? O Skryke é para descobrir O Skryke consegue ver a pessoa Talvez a gente consiga ter alguma noção de qual torre ela está através da visual Mas não é garantido Também não é garantido que ela está dentro de uma torre Sim Quer dizer Se a visual mostrar que ela está no meio da ponte É garantido que ela não está em uma torre E também que ela está no meio da ponte Que aí a gente tem certeza absoluta Só que eu vou usar minha habilidade Para usar o Skryke A magia extra Você tem que falar alguma coisa? Ou se eu só uso Faz o ritual e usa Eu aprendo Eu sei aquela magia durante o dia O dia inteiro E eu posso usar Então a Nina fala Já que você vai tentar ver ela Rogan Pode usar minha bola de cristal Ok Muito obrigado Pode ajudar E aí o Rogan Começa a olhar a bola de cristal Assim Não sabe como usar exatamente E vai se batucar Parece que funciona E depois de um tempo A bola de cristal começa a ficar nevoada Você coloca a mão nela Assim o som do batuque entra na sua cabeça E você começa a Como posso dizer Começa a enxergar Por volta dela Deixa eu ver aqui Alguma coisa rapidinho Acho que eu podia jogar radiação lá Acabei de descobrir Que tem uma magia de radiação Radiação, cara Eu achei isso bem Bizarro Perigoso, eu diria Perigoso E é bem legal Só um segundo Um crescente para isso aqui, cara Rapaz, você tá tocando Justin Bieber agora Eu confesso que eu não tô ouvindo direito Você consegue ouvir no nosso áudio aqui? Só quando faz Mirtha e Silêncio O que é raro Cara, que raiva, cara Eu confesso que eu não tô ouvindo direito Por causa da música da campanha Daqui a pouco eu vou ligar lá na Na polícia Beleza, esse aqui é o Roger fazendo os batuques dele, né Beleza Ó, é uma pessoa que você conhece Basicamente Então você tem mais zero Ela tem mais zero no teste Para você Se fosse uma pessoa que você não conhecia Ela tinha uns bônus Qual que eu descer? É uma magia de nível Quatro Cinco de clérigo E quatro de witch Wizard witch, etc Tá De nível quatro? Isso Olha, isso aqui pode ser interessante Bardo três Bardo três Você consegue usar de bardo? Pelo menos É Mais Pelo menos Pelo menos Pelo menos Ah, deve ter Cã Isso É Isso Para vocês Beleza Beleza Qual que é o DC? É, nível Seria hoje nível três Pera Aqui, tô rolando Não, se eu falo qual DC pra mim? Seu bônus da manja de nível 3, qual que é a atividade? Vai resistir. A Sprite dá pra resistir. Ah, tá. Tá, eu não uso essas magias, como que eu faço pra usar isso? A DC é 10, mais seu bônus de carisma, mais 3. Pra manja de nível 3. Então... Olha, eu posso gastar uma tempestade lá também. 10... Tempestade, dependendo de como ela for, talvez atrapalhe aquele. Ah, vou rolar um D20. Com um gato gigante de 20 metros. 19, mais 3 que eu tenho de carisma. Se eu rolar um D20, não sei. É 10, mais 16. Carisma mais 3. É 16. Beleza, deixa eu rolar aqui a Will da tia. Eu gosto de rolar dados. Não foi muito alto, se eu sei, melhor. Não. O pessoal passa. Ah, eu gosto. Cara, e você se concentra, você coloca uma bola de cristal e começa a ver assim, tipo, nuvens, nuvens, nuvens. Até que vai clareando, 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 clareando. Quando termina de clarear assim, aparece uma coisa escrita na bola de cristal. 404 not found. Boa. É, galera. Você acha que ela resistiu? Falou, não. Bom, essa tempestade que eu posso castar aqui, ela fode a visão. Ela bloca todo tipo de visão, inclusive Dark Vision. E o terreno fica escorregadio. Mano, isso na ponte vai ser lindo. A criatura só pode atravessar através da tempestade na metade do deslocamento com DC-10 de acrobatic. Se ele falhar, ele não consegue se mover. E se ele falhar por mais de 5, ele cai. Ela pode fazer tipo taboágua, correr e pular. Acho que não. Droga. Acho que não. Não sei, eu acredito que não. Qual é a área disso, gnomo? A área é um cilindro de 40 feet rádios com 20 feet de altura. Droga a ponte inteira. 40 feet de raio e 20 feet de altura. Porque a ponte é 100 de largura, né? Mas ela deve ser bem mais extensa. É 100 de largura? Sim. Tá, eu considero que seria 80. É, você vai ter que colocar uma barreira na ponte. Tira um pedaço dela. Aliás, se não, ela é 50. Ah, então. 50, né? É. Então, só que vai... Tipo, consegue pegar o lado da ponte inteiro, mas... Não vai pegar o comprimento dela inteiro. Vai pegar uma área... Não. Não, mas de repente castar isso onde tá barricada, por exemplo. Saca? Que provavelmente é o centro. Tem. Uhum. E ela eu também consigo castar quase 1000 feet de distância. Quanto tempo tu vai? É... Um round por nível. É pouco. Ah, é pouco. Ah... Ah... Solid Fog é bem mais forte que isso, cara. Sim. Bem mais. Solid Fog ninguém tem... Olha... Vamos ver essa outra aqui, o que ela faz. Bom... Mas a gente não... Não sabendo onde ela tá... Acho que a gente vai pra uma torre mesmo, né? Vai. Tem. Vai que por via das dúvidas a gente cai na dela e a gente resolve rápido. Seria bom. Beleza. Então quais são os planos de vocês? Vocês vão andando até lá? Pra... Pra... Pra dar pra torre? É isso. Acho que a gente tem que pelo menos ter visão da torre, né? Sim, sim. Ou o Pepe já conhece a torre. Tem que ter visão. Tipo... São muito parecidas, sabe? Você vai olhando enquanto elas eu vou mesmo, sabe? É... É que isso pra gente tá... É diferente a torre, hein? Tá? Beleza. Se bem que é bom pra ir pra primeira, tem razão. Vamos pegar a visão da torre, pelo menos. Beleza. Então vocês... Vão andando... Deixa eu colocar aqui outro local... Vamos saber, a gente recuperou as coisas ou a gente tá indireto? A gente tá indireto. Isso é louco, né? Cara, cada dia que passa o trono enferra a gente, então. Pelo menos a gente tá fazendo também todo dia um pesadelo pra ele. Acorda num dia com cinco regiões e no outro tá com três só, né? Então vocês vão caminhando pra lá. Vocês vão caminhando low profile ou vão andando a toda pelas ruas até lá? Olha, nas nossas regiões eu acho que não tem problema. É. Elas devem estar sendo bem mais guardadas. E eu acho que é uma boa a gente marcar nossas presenças pra população. Beleza. Então vocês vão andando aqui, pela cidade. Dando a volta aqui por toda a região. E chegar ao menos aqui. Imagino que aqui é perto de vocês, tipo, tentam ficar mais discretos, mas nada muito exagerado também. Cara, vocês percebem que a cidade tá bem diferente daqui do que vocês se lembram, sabe? Tipo, alguns dias atrás. Ontem mesmo, acho que é anteontem, não tenho certeza. As pessoas não estavam saindo da rua, estavam com medo, estavam tudo vigiados. Nessa parte aqui da cidade, cara, tá tudo patrulhado por homens de vocês, sabe? Tipo, as milícias de vocês estão andando pelas ruas. E progando, como posso dizer, segurança pras famílias e pras pessoas aqui. Tipo, o comércio volta a abrir de maneira tímida. Mas as pessoas ainda tem muito medo de se aproximar, por exemplo, do Templo de Ismodeus, sabe? Essa região aqui no centro, que ainda é dos trunes. As pessoas evitam essa área aqui, tipo, na maneira que elas podem. Então tem uma espécie de área de isolamento aqui, sabe? E lá atrás, na região, vocês veem soldados, vocês veem muita gente ainda dos trunes nessa região. Vocês vão andando pela cidade, atravessando ruas e tal. Vocês veem várias pichações dos trunes, vocês veem várias imagens do prefeito rasgadas. Vocês veem, tipo, nas ruas assim, tem aparelhos ali que colavam as proclamações. Tem aquelas rasgadas, sabe? Jogadas fora. O turbio tá realmente perdendo muito da autoridade que tem na cidade. As pessoas estão começando a ver que é possível derrubar o prefeito. E vocês chegam aqui na ponte. Tipo, nos primeiros dias tinha uma grande quantidade de homens, né? Mulheres e crianças tentando atravessar a ponte de todo jeito pra conseguir chegar ao outro lado. Essas pessoas aparentemente abandonaram essa tentativa. E agora a ponte está basicamente interditada e sem ninguém dos dois lados. Existiam uma série de pontes ilegais aqui. E existiam também uma série de barquinhos que faziam a travessia. Todos eles foram banidos. Então, você vê assim, um barquinho ou outro ainda tinha que atravessar e tal. Mas as pessoas fazem isso muito longe da ponte. Tipo, vocês ouviram que teve um comerciante tentou atravessar aqui com um barquinho ontem? E eles meteram flecha no comerciante, sabe? Ele acabou voltando e se escondendo. Tipo, a torre, ela é suportada por várias dessas... A ponte por várias dessas torres no meio dela, sabe? Tipo, é um arco grande, né? Na ponta do arco tem as torres. A concentração de tropas é bem no meio da ponte, assim. Existem lá nessa parte, né? Oito torres. Duas mais adiante, assim. Ainda distante, mas mais adiante deles. Duas literalmente no meio deles, assim, sabe? Tipo, uma no começo da aglomeração ou no final. E duas mais lá atrás, mais distante deles. Tem uma quantidade grande de tropas, uma centena de tropas, mais ou menos, no meio da ponte, sabe? Não tem barreira física aqui, basicamente, sabe? É só barreira de pessoas mesmo. Uhum. Bom, eu voto pra gente ir pra primeira torre. Pra caso algo dê errado, a gente não tá acertado. Vocês acham? Eu imagino que a líder deles provavelmente vai estar mais no centro, mas... Se a gente falar primeiro agora, provavelmente não vai ter como sair fácil. Uhum. Certo. Então a ideia de vocês é teleportar lá pra torre. Isso. Uhum. Eu tenho solid fog também, cara. Cara, antes de teleportar, tipo, essas torres estão em vários pontos da ponte, né? Sim. E a barricada tá somente no meio da ponte. Então, teoricamente, a barricada não tá situada perto das primeiras torres, é isso? Não. É só no meio da torre. Qual a dificuldade de entrar nessas primeiras torres sem a necessidade de teleporte? E sem ser atacado pelas pessoas que estão na barricada lá no meio? Cara, eles têm uma vantagem de visão muito grande. As suas redes sociais são as maiores. Então, eles conseguem ver muito facilmente qualquer pessoa entrando no canal perto da ponte, sabe? A não ser que esteja chorando. Tipo, se começar a chover por maneiras mágicas, eles certamente vão desconfiar do que aconteceu. Não, eles vão desconfiar, mas eles vão perder algum tempo tentando avançar. Tem iluminação na ponte toda, é isso? Não como tá escuro ainda, mas tem iluminação nas torres. Nas torres e na ponte? As torres são suficientemente próximas pra iluminar a ponte inteira, sabe? Ok, ok. Olha, uma das coisas que a gente pode fazer é o Peppa utilizar sóleo de fogo dele pra pegar a área do centro e... Tipo, daqui pra cá, mais ou menos, tipo... E tal. Porque isso vai fazer com que os arqueiros que estão nas primeiras torres do outro lado e nas torres do centro não tenham visão pra gente. Se eles quiserem saber o que tá acontecendo, eles vão ter que vir pra cá. E eu não sei se todos eles vão se destacar pra fazer esse caminho. Pode ser que algumas guardações venham em nossa direção, mas não acredito que todas vão vir. Até porque isso poderia ser uma emboscada muito grande pra gente poder atacar do outro lado se eles fizessem isso. Então, tipo... Olha... O problema é que a gente não sabe nada da líder, né? É. Se a gente soubesse que ela realmente tá aí inspirando os outros, era só dar um silence nela e acabou. Sim. Mas se a gente, por exemplo, utilizar a... Acabar com a visão deles aqui no centro, tipo, a gente talvez ganhe tempo pra conseguir explorar as primeiras torres sem ter tantos problemas assim. Não, com certeza, com certeza. Inclusive, talvez até sem precisar do teleporte que a gente possa segurar ele, por causa que a gente precise sair de lá. Aham. Não, com certeza. Até porque existia uma segunda carga na manga também, que é o Dimension Door, né? Dimension Door você não consegue levar todos, consegue? Eu acho que é o mesmo que o teleporte, não é? Não, não. Não, Dimension Door você vai dividindo a sua distância pelas pessoas, se eu não me engano, também. Ah, é verdade. Mas também é 840 feets, né? É que também é muita gente, né? Só uns 5, pelo menos. Mas, ah... Não, 840 dividido por 5 já vai a maior parte das coisas. Ah, a gente... Bom, não sei. A gente pode teleportar lá pra dentro, mas talvez a gente possa tentar de outro lado ainda. Sim, sim, também. Pessoal, é o que vocês acham? A gente pode sempre... Também tem um segundo ponto, né? A partir do momento que a gente soltar qualquer magia ali, vai estar todo mundo aware que tem alguma coisa acontecendo, concorda? Sim, mas... Pelo que a gente pode perceber, aparentemente, com as vozes misteriosas que vieram do céu, é bastante fácil ver qualquer movimentação na ponte. Então, se a gente tentasse entrar normalmente, é possível. Não, não. Tudo bem. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Só ele defogue um pouco antes da barreira e não depois. Não, sim, sim. A ideia é atrapalhar a visão do meio pra trás. Ah, então. Porque a gente atrapalha a visão do meio pra trás e toda a movimentação do meio pra trás. Sim. Então, beleza. É isso aí. Bora? Bora. E sabe uma coisa legal? Se por acaso a gente ver que todo mundo passa pra esse lado, a gente teleporta pro outro. Sim. É, vocês têm apenas o teleporte e eu, eu adoro, né? O que é a ideia de vocês, exatamente? A ideia é a gente utilizar a Solid Fog pra utilizar ela aqui no meio, pra tapar a visão do meio pra trás. Então, todas as guarnições das seis torres daqui pra trás, não vão ver o que tá acontecendo nas duas torres daqui pra frente. Entendeu? Eu quero ver outro mapa, peraí. Como que é? Vai pro mapa da cidade. Diga. Tá vendo aqui a ponte? Eu imagino que tem duas torres aqui, duas torres aqui, duas torres aqui, duas torres aqui, certo? Não, 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 não. No centro tem oito torres. Ah, no centro tem oito torres. É. Tá. Tem outras torres espalhadas, mas no centro, que é a parte principal, tem oito torres. Ah, entendi. Achei que as torres fazem espaços. Duas mais à frente da elumeração, duas bem no meio da elumeração e duas mais atrás. Mas isso são seis. Oi? Isso são seis. Não. Duas à frente da elumeração, quatro no meio, acho que eu falei errado, e duas mais atrás. Não, tudo bem. Agora tá perto. Tudo bem. Mas qual é a distância de uma torre pra outra? Pelo que a gente lembra? No centro é bem próximo, dá pra ver. É nem questão de... É nem questão de... Lembrar. O centro é um grupo de torres. Sim. Elas são próximas, elas são algo em torno de... Vou pegar aqui. Vou pegar a distância. Cara, em torno de 100 fés, uma torre da outra aqui. As do centro. Idas do centro pras mais afastadas, uns 200 fés. Aí é mais longe, uns 200 fés. Não tem muitas torres para o centro, é mais do centro mesmo que tem. A gente pode continuar mantendo... A coisa, a gente pega... Some com a visão das seis torres pra trás, investiga as duas torres pra frente. Se eles vierem, dependendo de quantos vierem, a gente enfrenta. Caso contrário, se vier todo mundo, a gente vai lá pra trás e faz o caminho contrário. Uhum. Você acha que dá, Caio? Eu não entendi o que você quer fazer. Você quer jogar fogo fogo nas torres da frente? Não, Caio. Tem duas torres aqui na frente e depois tem mais seis lá pra trás, certo? Certo. A gente vai jogar a fogo fogo começando as seis torres aqui pra trás. Vai deixar as duas torres da frente livre. Entendeu? Eu sei. Visíveis e abertas. Se você colocar a sólida de fog alta, você tapa a visão das pessoas no topo das torres. Se você colocar a sólida de fog baixa, você tapa a visão do pessoal da ponte. Você não consegue tapar as duas por questão de altura. A sólida de fog é apenas 20 feet. Na verdade, a gente consegue tapar a visão das duas porque nós temos duas sólidas de fog. O gnome também tem. Aí tudo bem. Eu não tenho preparado. A gente não tá parando pra preparar. Eu teria que aprender a magia. Não, tudo bem. Desculpa. Eu pensei nisso, eu tava olhando magia e eu parei porque eu olhei e falei assim, velho, não tenho nenhuma dessas merda pra parar. Então, a gente ainda tem... Eu ainda consigo usar duas sólidas de fog. Mas não tem problema. Eu imagino... Mentira! Oi? Mentira! Eu acho que eu posso tapar qualquer magia. Eu tenho que saber. É mais ou menos aqui as torres, né? Eu não posso dizer que sim. A ideia da fog seria ela cobrir essa área aqui, mais ou menos. Eu não acho que ela vai conseguir cobrir isso tudo, mas... Tá, ela vai fazer uma barreira visual, ela não vai cobrir nada. Ela vai fazer uma barreira visual só. Isso aqui. Sabe? Sim. Seria uma coisa assim. Ela vai barrar a visão deles, não vai cobrir essa área toda. Vai barrar a visão deles só. Olha, se fosse... Se fosse a Ember antiga, ela ia chegar a meter fireball, até o cu fazer bico nessa merda, e vocês que se fudessem todos. Mas agora, como ela é uma pessoa boa e pura de coração, ela não vai fazer isso. Qual é a altura dessas torres? Elas têm uns bons 50 metros de altura. Então, é que com 50 pés, uma só de fog no chão, e a gente logo na frente dela, eu imagino que barrem a altura, a visão da galera de cima também, por questão de que ainda são 20 pés de altura, né? Eles estão a 30 a mais, mas tem o coisa. Não é 20 pés de rangers? É. Então eu consigo chegar a 40 feet de altura. Sim. Concorda? Concordo. Só que com 50 pés de altura, lembra que ela é radius, você vai tapar o meio das torres iniciais e o meio dos de baixo. Você vai tapar quase nada, na verdade, com isso. É uma bola de fumaça no meio do caminho. Essa é uma visão boa, não tão boa para o terceirinho, mas ainda boa. Beleza. Se você quiser tapar a visão, você precisa de pelo menos duas fogs mesmo, tapar realmente a visão, totalmente deles. Eu não, né? Eu não sei o que você quer fazer. Eu acho que muda o range da magia ou enlarge, é isso mesmo? Tem dois. Isso eu acho que é o extend. Não, eu acho que é o pano. O extend pode ser a duração. Ah, o extend eu acho que é duração, o enlarge eu não sei. O enlarge, oh, mas... Ah, não, é muda a distância. Dobra de tempo. A distância que ele mexe, ele mexe, ele não mexe na... Eu acho que tem alguma coisa que faz sim. Eu acho que tem alguma coisa que faz sim. Não sei o que quer não. Bom, tá bem. O... Quanto tempo dura isso aí? Onze minutos. Solid fog? Um minuto por nível. Um minuto por nível. Ah, uns dez minutos. Se a gente não tem como barrar a visão deles... Não, se a gente não tem como barrar a visão deles... Não sei se a gente tem duas solid fog, vocês conseguem. Quanto se a gente tem duas? Ou uma com o idem no spell, mas o problema é que a gente não tem como captar. Tá, então. Não sei se a gente tem duas solid e nenhum idem. Aí vocês podem escolher, vocês podem tapar a visão da torre ou tapar a visão do chão. Podem escolher ambos dois também. Eu tamparia a da torre. Não faz diferença. Tampar a da torre e do chão a gente taca a fedida. Tá todo mundo vomitando. Ok, eu não lembrava que a gente tinha as duas. Tem! Cara, eu sou... Eu sou o modo que só enche o saco dos outros. É tudo que eu sei fazendo da sua vida. Beleza. Então, você vai daí de trás congerar as duas magias. Qual alcance você acha que tem de boa? Qual é o alcance mesmo, só para que tenham uma noção? Deve ter de boa. Medium, uns uns 40 feats. Uns 40 feats. Ah, isso não é porque é ser level, né? Não, não, a gente já aprende os feats de boa. Ah, tranquilo. Você vem aqui na... Tipo, você viria aqui na frente, né? Uhum. Castaria. Beleza. E... Ah... Beleza, então tá. Então eu vou colocar pra vocês pra verem a torre, tá? Dizer eu tenho uma visão mais ou menos do que eu tô contando lá. Vocês não conseguem ver o que tem nas torres e nas construções, porque elas estão longe ainda. Mas vocês conseguem ter uma olhada no chão pra ter uma ideia do que tem lá. De maneira geral. A minha única preocupação dessa foggy que vomita são os nossos aliados que estão lá dentro, mas... É, existem pessoas lá no meio. E se uma cloud fosse uma cloud kill, aí eu ficaria preocupado também. É, só vão passar mal, de boa. Não é quando se fosse morrer. Elas estão presas lá, velho. De CPM jogando gás nas pessoas. Eles vão ter pelo menos uma boa história pra contar quando tudo isso acabar, ué. Algum dia todo mundo vai dar risada nisso. Gente, é isso. Beleza. Então, ó, vou colocar as escritas pra verem a torre. Eu espero que eu tenha tido escondidos, tem tido escondidos. Então, tá muito triste. Isso aí seria um dos lados da ponte, tá? Tem mais um pouquinho de continuação aí no começo, mas isso seria a parte do meio. Vocês conseguem ver aí três torres, seis torres. Esta, que tá um pouco mais adiante da... Da... Do centro. Certo? Essas duas aqui que flanqueiam o centro. E tem mais uma outra, duas mãos lá atrás, que eu não coloquei aqui no mapa. Mas é um galho grande. Ok. Então tá. Então, qual é a ideia, Peppa? Só ali fogo em cima com a tapavisão dos arqueiros. Beleza. Vocês estão bem na... Digamos assim, no... 250 feet. Bem na... Na estrada. Na estrada máxima. Pra vocês podiam ficar. Então, vou colocar esses aqui. Vocês estão mais longe do que isso, tá, gente? Só pra... Porque aqui eu... Onde acaba o meu mapa. Eu já estendi ele pra tentar pisar a ponte inteira. Vocês perceberam, mas... Sim, sim. Mas de qualquer forma, mesmo que não tenha nada, que no começo as fogos vão ajudar. Porque, tipo, se a gente fosse tentar atravessar a ponte, conheceu tudo de gente lá na frente, a gente ia tomar muita flecha antes de conseguir chegar neles. Uhum. Ah, então. Basicamente isso. Beleza. Caralho. Ah! Ah! Vamos ver que larga. Falta o... A Ember, né? Cadê eu? Não tô aqui, não, hein? Pronto. Agora sim. Agora sim. Beleza, Peppa. Então, você vai castar Solid Fog. Desenha pra mim o adversário. Ah, onde é que estão as... Acho que as torres são essas aqui, ó. São as... As piscadinhas? São as piscadinhas, exato. Então, vamos botar aqui, né? No... Peraí que eu tô... Tô com o meu negócio na frente. Vamos botar. Peraí que ela é maior que isso. Nossa senhora, isso tá horrível. Eu vou deletar os dois. Hum... Hum... Cara, é... Cria um token, cria uma área. Mas só... Hum... Tá, 4 raids mesmo? 40. 20, 20 raids. 20. 20. 20. 20. 21. 22. Onde, Peppa, vou ter o controle do token, acho que é mais fácil. Espera aí... Pronto! Aí? Hum... Aqui é a primeira torre, né? Esse negócio aqui? Tem duas coisas mais adiante, né, que estão vazias, tem, sim, que tem no lado de trás. Ah, sei como você falou com o seu token, entendi, tá vazia. Vocês não sabem, né? É verdade. Ah, eu sei. Ah, agora eu já sei. Vocês estão longe. Na verdade, pode ter gente lá. A princípio vai aparecer vazia. Tudo bem. Isso daqui fica 20 feet? Não, eu acho que 20, ou 20 mesmo. Ficou 15, eu acho. Esse token aqui tem 20 feet, tá vendo? Ah, o carpeão lá na frente. Tudo bem. Então é isso aí, mambo. Acho que fica aqui, né? Posiciona no token, bota lá e posiciona no token. Beleza. Tem que não ter um token. Então, ok. Bota eles logo na entrada da segunda torre. Porque aqui a gente está entrando nessa primeira torre ainda hoje. Sim, sim. É, então, porque esse que era o problema, porque eu estava vendo que a gente ia acabar zoando o mapa todo. Beleza. Então, o Peppa... Posicionou aí, Peppa? Aí mesmo? Posicionou aí. Aqui mesmo? Então o Peppa começa a mexer as mãos. Já foi, já foi. Já foi. O Peppa que fez. Meu Deus. Vocês começam a mexer as mãos aí. Eu achei que vocês jogassem essas coisas em cima deles. É que o problema é que em cima deles ia dar visão para os arqueiros da frente, né? E surge uma névoa, cara. Extremamente densa. Cobrindo a parte do chão, assim. Beleza. Nisso que acontece, tipo, está na clara que você está mandando alguma coisa, rola a iniciativa. Eu ainda não estou conseguindo me achar nisso aqui, mas... No cantinho do mapa. No cantinho direito, mano. Ah, achei. Cadê-rã-te... Ah, no chão, Caio. Eu estou jogando perto deles mesmo. Ah, do... Coisa. Não, mas isso vai agora no seu turno, quando você... Sim, sim. Não, sem problemas. É, eu entendi. Eu só consigo agir uma vez, né? Sim. É que tem toda a questão de turno de surpresa, essas coisas, mas tem que ver como vai ser a nossa iniciativa. É, isso foi turno de surpresa, tecnicamente. É, turno de surpresa, então farei bólico esse cara. Caralho que, como vocês não conversaram com os River Talons, eles têm scouts a mais. Então eles têm bônus a mais de iniciativa. Opa, não é 14 mil, não. Caralho. Isso que é bônus. Eu devia ter ligado um Lucky Egg agora, rapaz. Muita captura ou evolução? Não, muita amizade. Acho que foi umas 4 amizades que foi pro nível 2. Eu ia ganhar uns 80k de... Se eu tivesse ligado o Lucky Egg. Eu sempre esqueço de fazer isso. Certo, iniciativas roladas. Beleza, então suja a fumaça, vocês sabem gritos. Invasores, intruso, protege uma torre! Primeira agir, Lord. Ah, eu avanço. Você está mais longe do que isso, tá? Você está 120 feet aí do nível que está pra jogar alguma coisa. Eu dou um run lá pra frente, não sei. Quero aproveitar a fog. Tá, você run, você anda 4 vezes, né? Sim. Então você anda 120. Quanto você anda, normalmente, não sei. 30, não é? Não, 30 não, 60. Não lembro agora. 9 feet é 30, ou é essa? Sim, é 30. Ah, 6 quadrados. Beleza, então você vai andar... É, mas você ainda tem 20 feet numa corrida. Chegou aí, vai, se ele está vindo de todo mundo. Chegou aí. Você correu, eu chego aí. Não, mas é, vai. Se ele anda 30 feet, que é o normal. Não é que irá mais longe, eu acho. Mas deixa aí pra sair do time de todo mundo. Beleza. Deixa eu ver se está aí. Vou tentar tirar aí você. Você vê. A verdade é que você não vê, né? Uma flecha vai na sua direção. Tipo, ela dá surpresa lá de trás, sabe? Daqui de trás. Tipo, você vê uma flecha que não obstruiu a distância. Dá essa daqui, né? Ah, não. Ah, não, peraí que tem a fogga, né? Em cima? A fogga tem em cima, né, Peppa? A fogga tem em cima. Ah, tem em cima. Não sei que ele esteja nessas primeiras torres. Beleza. Então, tem o que fazer. Beleza. Se você ver uma flecha voando a esma aí, tipo, longe. Outra flecha voando a esma ao longe. A gente pode esconder atrás até acabar a munição deles. Ah, tá. Que sacada. Beleza. Esses caras aqui do meio, esses dotários aqui, eles guardam as espadas, retiram os arcos e disparam um voleio de flechas na descrição de você, Eduard. Eles sabem onde eu tô? Sim. Eles estão tão bem. Ah, tá. Tudo bem. Tá aí embaixo. Mas tá. Eles estão muito longe deles ainda, pra serem atingidos. Eles têm o alcance máximo. Então, eles mandam flechas pra caramba aí, mas erram. Todas elas. Hogarth, sua vez. Se as flechas cobrirem o sol, nós lutaremos na sombra. Então, o Hogarth conjura magia nele mesmo, ele fica aceleradinho, e sai andando. Você pode treinar sua antes, se você quiser, porque o magia dura bastante. Ah, tá. Beleza, então. Ah, então eu só vou andar duas vezes. Beleza. Se você quiser correr, você chega lá na frente. Se você andar duas vezes, faz o seguinte onde você tá. Eu consigo chegar, tipo, nas torres? Pra entrar na torre? Consegue. Então, beleza. fazer isso. Você só não consegue correr em linha reta, né? Você correr na torre e parar lá. Em frente à torre. Você vai correr em linha reta e parar em frente à torre. Cara, aí em frente à torre, tem uma porta dupla grande de madeira. Posiciona lá em frente à torre? Opa, desculpa. Eu pego dois low no Hogarth. Que esse cara. Ela corre uma ponta de madeira. Ela aparentemente não ia estar trancada. Vocês conseguem abrir no próximo turno, mas ela aparentemente tá aberta. Então, abro um lado dela, ela só pra eu me proteger. É qualquer. Dotares 5. Dotares 5, onde são? Acho que esse aqui é o Hogarth. Cara, os Dotares 5, eles andam um pouco pra frente, pra ficar aqui, mais ou menos, perto da Fog, sabe? Nessa posição, eles conseguem tirar frente em você, Hogarth. você vê eles mirando. Cara, muitas arcos em você e atira com muita vontade em cima de você. Nossa senhora. Como isso funciona? São 5 lines. Cara, e vocês veem eles atirando uma caralhada de flash na sua direção. Fala com reflexo 4 vezes. Reflexo 4 vezes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Cara, isso é tipo, você esconde atrás da porta, pula, dança nas flechas aí, levanta a sua mão pro tio rosto, você consegue evitar a maior parte do dano. Mas você ainda tomou... 95 de dano. 28, acho que já é só 7, acho que eles vão paracionar a mesma pessoa 2 vezes, como se fosse 7 de dano, senão fica muito forte, esse arqueiro que é ridículo. Pode saber, dodge para isso? Dodge? Como assim? Revejon. É dodge? Revejon? Revejon para, para sim. Aham. Mas eu acho que não tem. É, eu acho que não tem. Só curiosidade. Não, só pra saber. É só 7 mesmo, porque eles vão lançar 4 linhas de tiro, mas você pode lançar, mas uma pessoa, aí eles ficam ridiculamente fortes, esses arqueiros, não só dão fortes assim. Então eles, cara, é a força da horda, ué. Não, é mesmo assim, é muito mais forte do que eles pensarem de dano, sabe? Aqueles que conseguem atacar mais pessoas ao mesmo tempo, se eles conseguem. Então, cara, eles lançam uma caralhada de flecha em você, você esquiva, mas ainda assim, alguma sete pega no seu corpo, você toma sete de dano. Beleza. Peppa, sua vez. Então, Caio, eu ando 30 feats pra frente? Não sei. Tá longe pra caralho, né? É. Hã? Você já achou um pouquinho da fumaça? Eu copiei e colei. Ah, ok. Vou tomar outra fumaça. Entendi agora. E com o meu cargado na mão, eu conjuro Stinky Cloud. Eu ia castar também, imagina lá. Eu guardaria. Eu ia deixar todo mundo cego. Descer 24, tem que passar duas vezes na fortitude ou tá todo mundo se sentindo de passar aí dentro. Se sentindo de passar um bom tempo ainda depois. Uhum. Cadê? 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 Deixa eu ver qual é a interação disso com os truques, que faz o que eu não sei. Esse tipo de magia deveria funcionar. Eu acho que funciona, agora é a questão de como funciona, sabe? É bom. Teoricamente é de área. É isso que eu ia falar, funciona bem, porra. Você tá jogando gás, é assim que a polícia lida com esses bandidinhos aí. É a gente que é a polícia. Na verdade, eles são a polícia, cara. Tudo é uma questão de perspectiva. Deixa eu ver aqui. Beleza. Eles tomam um efeito e faziam um save só. Basicamente. Nossa. É bem forte. Beleza. Qual que aconteceu, Peppa? 24, mas eles ainda vão fazer dois saves. Tem que passar nos dois pra passar. Se não. Se não. Cara. E surge. Peppa bate as mãos assim. Joga uma bombinha de fumaça lá. E ela explode assim. Uma onda de fumaça. Cara, vocês nem tão vendo direito esse negócio, sabe? Tem uma onda de fumaça super densa, que não basta nem a luz passar. E embaixo tem uma onda de fumaça. E você não vê também. Mas tem uma fumaça fedor. E vocês veem um barulho de... E eles deixando os estômagos pra fora ali, cara. É muito forte. A estômagos deles é terrível. Eles são staggered, né, Peppa? Não. Nozeated. 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 Não pode fazer nada se não ter ação de movimento. Cara, eles tão lá... A bomba de efeito moral mesmo. Beleza. Acontece alguma coisa? Acontece alguma coisa? Dropa um. Dropa um vendo essa cena bonita aí. Eles fazem alguma coisa? Faz alguma coisa? Ele fala assim. Não. Não no my watch. Amber, sua vez. Eu vou correr lá pra frente também. Vou lá onde o Hogarth está. Vou lá onde o Hogarth está. Vou apertar. Você consegue correr de chegar até quando você tá aí. A menos você tem uma velocidade melhor e tal. Eu corro até aqui. Beleza. E eu saco a Ruby. Acontece alguma coisa. Tor, daqui sua vez. E eu dou três batidinhas no meu calcanhar com a Ruby pela corda. Ah, filho. Tudo eu. Tudo eu. Cara, eu tenho 35 de movimento graças a bola. A bola que o Papai fez. Que acho que eu comprei. Não tenho certeza. Você consegue parar até um pouco na frente do Lorde, cara. Vai ser humilhante pra ele. A bola eu já tinha feito o Tordek. Sim. Eu só não sei se... A gente tem que subir nas torres. Eu fiquei branco. A gente vai lidar com a torre pra depois... A ideia era ver se tinha alguma coisa na torre, mas... Cada um em uma ou todo mundo em uma? Eu acho que dá pra separar. Não acho que vai ter tanta gente assim nas torres, não. Eu vou vir nessa daqui então. A gente sabe que não tem arqueiro, né? Beleza. Cara, e o Tordek vai correndo aí. Cara, você... Eluard. Toda sua vida você era mais rápido que o Tordek. Essa vez você vai naquela cena de maratona, sabe? Você correndo, assistindo aquele clique inicial. Mas o Tordek te passa. E eu ainda... Passo lá... Bip, bip. Falou. É tipo o Capitão América, né? To your left. Left. Sua vez, Eluard. Ah, continua seguindo. Agora você pode andar normalmente, já tá aí já. Você pode andar à vontade. Pé pode estar lá atrás só, né? Tem alguma das portas que já tá aberta? Nenhuma. Todo mundo correu, chegou lá e parou. Tá. É, eu só vou... Eu consigo dar um charge na porta? Consegue. Ah... Acho que eu não consigo, não tenho distância pra isso. Ah, eu só vou andar duas vezes, velho. Eu paro... Pode tirar a porta, não consegue. Eu não tenho distância. Ué, você tá fio, você charge? Tô falando é de baixo. Não tem distância. Não tem distância, tem que ter um Ruger na frente, na verdade. Então, tipo... Eu só paro aqui mesmo. Você pode dar charge nesse barril aqui, ó. Um cara bate no barril. Barril! Coitado do barril, Fael. Eu só venho pra cá e... Você pode dar charge no Ruger. Deixa o Ruger. Beleza, eu quero dar o L3. Beleza. Coisas acontecem. O Ruger, sua vez. Eu abro a porta. Esse local aí, aparentemente, era algum tipo de armazém, sabe? Então, tinha coisas escondidas armazenadas aí. Aparentemente, não tem mais. Por qualquer razão, acabou-se esse estoque. Você vê uma escada que sobe pro andar de cima. Abri a porta e tem uma ação? É uma ação de movimento. Ok. Eu vou usar outra ação e subir as escadas. Beleza. Você sobe as escadas e está aqui. Daqui onde você está, você coloca a cabeça para fora, uma flecha voa na sua direção. Vem aqui em cima e ele está com um dângulo pra você. Tá vendo? Uhum. Dá uma ação preparada, então dá um tiro só. Ele vem aqui e te dá um tiro. Mira bem assim e atira. Nossa. Eu vou chegar aí e você está fugindo, hein? Uhum. 27. Será que vocês estarem vendo meus tiros? 27 e você errou por um. Na verdade, você está fat hooted, então eu devo ter acertado. Eu não perco. Eu não perco. Você não perco? Não, olha só. Não, eu errei. Você só escondeu o seu... Ah, ele apareceu e pode rolar aberto. Vai, foda-se. Não tem problema. Ah, vai aberto. Ele atirou em você com tudo que ele podia. Uma rolaja muito forte, mas errou. Beleza. Esse cara aqui... Deixa eu ver se tem um por você. Acho que eu não tenho. Se não, esse cara está. Está longe para cacete. Peppa, a sua vez. Então, Caio. Eu vou com uma ação de movimento. Eu vou andando para frente e vou puxando na minha mochila até achar um pergaminho. Uhum. Com minha ação padrão, eu uso o pergaminho. Fly! E aí o Peppa começa a voar assim ao som de fly, fly, fly. Que era a parte que... Uma boa música. Só que eu estou voando a 5 pés do chão. Beleza. Você está voando baixo, basicamente. É. Eu só quero 60 feats. Beleza. Rolou o turno. Deixa eu ver se eu vou atacar o Hoggar. Acho que eu não tenho. Pô, que chateado, cara. Que chato. Beleza. Esse cara aqui tem. Um cara deve ter, eu acho. Não sei qual que é. Ah, esse aqui tem. Você vê a nota rola de trás, Hoggar. Mais atrás, uma coisa parecida. Lá mais do fundo ainda? É. Eu devo ter penalidade, porque é mais pela distância, provavelmente. Rapaz. Talvez não, dependendo do arco. 200 feats. Tem. Tem sim. Mesmo o arco que tem. Mesmo que fosse uma arco mágica encantada para ser long e tal, aí teria. Cara, aí esse cara mira uma flecha em você e atira. Como ele está longe, ele não vai usar o Deadly End, porque... Tipo, ele dá um tiro de merda e joga a flecha muito longe. Acerta amigo dele, né? Amigo dele cai. Mata uma tropa ali na frente. Beleza. A tropa de dotarinho está lá longe, não consegue fazer nada. Esse cara aqui... Esse cara aqui foi o cara que preparou a ação para atacar você. Como ele preparou a ação para atacar você, ele age depois de você agora, tá? Uhum. Aliás, antes de você, desculpa. Porque ele preparou a ação, então ele está aqui atrás. Então, esse cara aqui... A tropa 3... A tropa 3, eles ouvem rumanos assim... Avançam homens! Avançam! E a tropa 3 avança, é o que ela pode. Eles não tem visão para você, eles só avançam, tá? Não vou as vezes. Amber, sua vez. Bom, eu vou até a torre do Torda aqui ali, vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Tete, oito, nove, dez, onze... E eu paro aqui. Alguém está dando muita interferência, eu estou dando um estático. Peguei um estático aí. Acho que é você. Eu acho que é você. A tropa 3, eles vão fazer nada. Torda, é que sua vez. Melhorou? A minha... É. Quando você fala, não. O Ricardo. Não. Ué, mano. É o Costela. Bom... Abrir a porta é ação padrão? É ação de movimento. É, movimento. Uhum. E se eu só quiser passar por cima dela? Você pode dar uma sapadão e destruir a porta. Funciona também. Aí é padrão. Nesse caso. É. É, então não vale a pena. É, eu vou... Agastar a imensão de movimento e subir. Abrir e subir. Beleza. Então assim que você coloca a cabecinha aqui em cima, da mesma maneira que o Pogger fez, você dispara uma carta mais direita que estava virada para trás. Começou livre e eu me jogo no chão. Você vê aqui três pessoas no topo das escadas. Outras para atirar em você. Essa aqui atira uma flash em você. Essa aqui não tem penalidade. Eu quero saber, é essa aqui que está atirando ou tem gente aqui em cima da torre comigo? Tem gente aqui no outro lado. Não, tem gente aqui no outro lado e tem uma torre mais atrás. Que eu vou mostrar para vocês. Ah, Caio, eu não sei se ela tem visão. A do Hogger tinha, eu já não tenho certeza. Oi? A do Hogger tinha visão para ele. Eu já não tenho certeza se tem visão do Torre aqui. O quê? Linha reta aí. Ah, agora não tem. Ela não está no Sancti ali, né? Ela está aqui. Cara, que música bizarra isso aqui. Já baixei. Não, não é isso. Está bizarra mesmo. A primeira música começou outra, cara. Beleza. E ela atira em você, Torre daqui. Eu acho que a gente errei, né? Quanto a Fat Footage, a gente pega? Não, 27. Espera aí, ela tira uma flecha e barra da sua armadura. Mas lá atrás tem outras duas pessoas. Está vendo? Ah, não. Cai, cai, cai. Acertou, eu tenho um destreza, esqueci disso. Beleza. Então você toma 8 de dano. Pode tirar sua RQ aí. Tá. Eu tomo 1 de dano. E aqui atrás você vê que tem duas pessoas ainda tentadas para atirar. É mais longe. Aham. Uma delas, o cara está chiando aí. Está chiando aí. Costela. Hum. É ele mesmo. Bom. Outra tia da Lushiro. Ai. Cara, ia pegar no olho, mas você abaixou o olho um pouquinho assim e não pegou. Mas foi 13 de dano ainda. Tá, 6 então. É que dói, cara. É. E a outra pessoa que atira em você, ela é diferente. Ela tem uma imagem diferente. Você consegue ver essa pessoa aqui atirando. Tipo, a ponta do arco dela brilha com a magia, sabe? Tipo, o arco dela é todo estilizado e tal. E ela parece ser uma pessoa de alta sua patente. Ela coloca... É ela mesmo? Não duvida agora. É, tem que ter seios. É uma mulher com rosto de homem. E essa mulher com rosto de homem atira. Tem que ser... Vou atacar um Deadly En. Vou atacar um Deadly En. Vai até acertar rodo. Eu erro tudo. Por que tá tudo aberto? Que merda. E eu erro. A menos que seja humano, né? É... Não. Ai, mais 6 contra humano. Beleza. Eu não vou conseguir mexer agora porque eu tenho mexer nos tokens e são uma desgraça pra fazer isso, tá? Por conta de homem que tá travado. Tem problema. Ainda vou retrucar. Cara, você tá fodido por isso. Eu sei que é uma mulher. Só pra... Cutucar mesmo. E ela grita... Peguem eles, homens! Sua vez. Ei, Lord. Como está essa estação aí em cima? O boss tá do meu lado. Do seu lado. Quer dizer, da outra torre. Ah. Outra torre. Mata eles, tá do seu lado. Você vê uma flecha assim no ombro do Thor quando ele fala isso, sabe? Ah... Roga! Tem na sua. Tem... Um em cada... Uma das próximas torres. Amo. Ah... As suas estão vazias? Sim. As nossas, sim. Continue avançando. E... E... Cara, essas portas estão abertas? Essas casas? Ah... Você não sabe. Não tá aberta, né? Minha porta tá aberta, não. Ah tá, porque tava... Tinha visão. Ah, eu não escondi, porque dá um trabalho fazer isso. Beleza. Tá. Ah... Eu vou... Subir pelo do Hoga. Beleza. Então você... A maçã eu vou te enxergar lá em cima. É exatamente de boa que a porta tá aberta. Na verdade, não sei. Essa aqui... Eu consigo enxergar aqui embaixo dessa fog? Consigo, né? Oi? Consegue. Enxergar não. É uma sólida de fog, você não vê nada. Mas ela não tá... Ah, embaixo dela sim. Sim, sim. Consegue andar mais um pouco. Ah, tá. Tudo bem então. Não, eu vou continuar então por aqui. Eu só vou... Venho até aqui... E tento abrir essa porta. Tá. Beleza. Ela abre. Caso ela não tá trancada. Tá. É isso que eu faço. Beleza. Total e capitão 3. Qual que é o 3? 3... É o que tá aqui... Cara, ele tá muito grande. O 3 é o que tá do lado da capitã. Tá. O 3 ele vai agir depois, antes do Torda, porque ele atirou no capitã, né? Uhum. O 2 também. E a capitã também. E a capitã também. Porque piorou na ação, então eles perderam a iniciativa. A gente só olha lá. Vamos chegar a vez do Torda aqui de novo. Beleza. Tropa 4, ó. Continuando lá, tá? Capitão do Otário 1. Esse aqui em frente ao Hogar. Hogar. Ele manda uma saraivada de flechas em você agora. Rapidinho aqui mais pra frente. A gente vai dar uma saraivada de flechas. 3 flechadas. 3 flechadas. 3 flechadas. Ah, a primeira e a segunda? Primeira e a segunda. Então, ó. O dano, então, é... Esse aqui. A primeira flecha tem uma flecha a mais no Marco, sabe? É um shot da vida. É um shot. Então... Foi 11, mais 9, mais 7. Flasma saraivada de vocês. Duas te pegam uma para longe. Ele tá com algum tipo de cover, não, né? A princípio... Eles têm cover porque eles estão aqui na beiradinha da torre. O Hogar não tem porque ele é muito alto. Tá. Ok, eu ganhei cover por causa que eu me joguei no chão com a minha ação livre. É que a ação estava preparada. Você não consegue dar uma ação livre para interromper a ação preparada, sabe? Não, mas eu não parei a ação preparada. Eu tomei o ataque e ainda estava no meu turno. Não, a ação preparada estava bom no seu turno. Entendeu? Quando você sair aí fora, você tomou nada. Não. Que mancada. Não, Caio, acho que ele não está falando para evitar o ataque que ele tomou. Ele está falando depois que ele tomou o ataque. Ah, no final do seu turno. Beleza. É. Ok, tranquilo. Não tem problema nenhum. Será como é jogar no chão e ganhar uns cover? Entendi o que dizer. Entendi o que dizer. Ah, você está com quase total cover aí. Caio, o dano desse Rapid Shot é 6, né? Por que tem 9 no... Oi? Onde? O Rapid Shot foi 6 de dano, o segundo acerto. Por que tem 9 no dano somado? A outra não é da bônus lá? Ah, desculpa, é 6. Tem razão, tem razão, tem razão sim. É 24 de dano. É 24 de dano. É 24 de dano. 9 e 6 é muito parecido, cara. Ah, fico ligado. Eu imaginei que talvez fosse isso. Sua vez... Hogan. Ah, o que eu farei? O que eu farei? Quanto de fly da Celestial? Ah, magia. 60 feet. 60 feet. Só que você não consegue dar charge e run essas coisas. 60 feet? 60 feet. E é uma standard pra ativar, tá? Isso. Se o senhor usou pra entrar na... Na... Na coisa uma vez por dia só, viu? Eu não usei. Não usou. Ah, é que eu já usei a minha. Eu acho. Ah, eu não acaso fui com a Nina também. Acho que eu ainda posso usar. Ahn... E se eu correr... Eu consigo usar... A padrão e correr? Eu consigo usar padrão e andar. Ah. Tem que andar 60, né? Você vai... Fly 60. Não, mas eu consigo correr ou correr é as duas ações? Não, correr é a ação de health completo. Não, eu consigo correr for aonde, ó. Com essa... Eu posso parar no ar num tempo? Pode. Como assim parar no ar? O que você quer dizer? Se ele ficar parado voando lá. Eu acho. O que você não pode fazer é ficar parado na mesma posição voando. Você tem que fazer teste de flyer todo o turno. Mas você voa no seu turno e para lá onde você parou. Aí no processo de você andar pouquinho, você tem que fazer um flyer pra conseguir ficar naquela posição. Você tem que se morrer. Entendeu? Entendi. Mas não é difícil teste de flyer normalmente. Bom, aqui em cima eu estaria... Ah, não sei se você seja todo. Eu tô aqui em cima em qualquer lugar, né? Sim, sim. Tá. Porque... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar a bota. E vou... É 60 feets. Por causa da magia lá eu ganho mais 30 feets de movimento. Uhum. Então eu consigo chegar aqui. Sim. Beleza. Só que tem uma... Parei tipo... Você vai pular isso aqui? O que você fez? Tá voando. Tá voando. Ah, tá. Aí você voa só 60 eu acho no flyer. Mas tu não vai te dar um bolo de velocidade voando. Dá, se eu não me engano. Qual magia que é? Aquela que eu vou dizer. Cadê... O speedy shield do retreat, não é? É só. Base land speed. É. Não vai aumentar seu flyer não. Ah, tá. Inclusive tá bem escrito ali. Aham. Aham. Então... Você pode se assentar ainda de qualquer forma. Ah, eu vejo aqui então. Então o Hogar... Pronuncia uma palavra mágica que irá comandar a sua armadura. Surgem asas espectrais das costas dele e com isso ele vai voando em direção ao índigo. É uma cena terrível, cara. Uma criatura gigante com uma lança voando na sua direção. O cara até pesteneja um pouco pra trás. Meu Deus! Beleza. 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 Aham. Você vê aqui no chão, Hogar, que tem outro arqueiro aqui no chão. Esses caras aí. Hum. Agora que você vê ele, ele vê você. Ele te lança uma rádio de flechas. Não é a voz dele, não é a voz dele mesmo. Ele lança uma rádio de flechas em você. Ele tem penalidade por conta da distância. Ok. Eu não tô na frente da torre? Oi? Onde que tá esse aqui? Depende. Tá voando exatamente como. Depende da sua distância de voo. Tá voando abaixo da torre? Não, acho que tá voando na mesma altura. Na altura que ele tava antes. Beleza. Então ele não consegue te ver. Mas ele sabe que você tá aí. Porque ele viu você voando. Então o Link deu um pulo, né? Então ele anda pra frente. E para aqui. Basicamente. Peppa, sua vez. Vamos... Como tá todo mundo avançando... Eu vou me proteger pra ir um pouco mais pra batalha. Eu acho que tem invisibility e eu chego onde eu tô nesse turno. Porque eu tô voando. Beleza. Então Peppa sume no ar. Invisibility fly, cara. Como clássico de congelador. Parabéns. Por várias sessões. Se você chegar nela, foi uma moco muito boa. Beleza. Capitão tá de 4. 4 é qual? Tá lá atrás, né? Você está, tecnicamente, com um cover pra ele. Eu acho que voando, Robert. Porque você tá meio que... Abaixo, ali dentro das torres, né? Eu tenho menos 4 pra te acertar. Então eu te atiro. Morreu a completa de flechas. E o cara... Eu provavelmente... Qual o fango dele? Valeu, miseravelmente. Vamos lá aqui de novo. 26. Não te pega. Tem menos 4 ainda. Vamos ver o que aconteceu com o fango dele. Backfire. The attack does damage to you, instead of the target. Toma 13 de dano. Valeu, 9, né? 9, 9, 9. Tá, foi o primeiro. Cara, ele vai pra flecha e atinge você. A flecha bate aqui na pontinha, na torre e volta nele, assim. Pega no dedão dele. Ah, meu pé! Desgraça! O Andri pateta. Você continua treinando uns maluco pateta, né, velho? Puta que pariu. Cara, eu matei ele. Pera. Mano. 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 É pateta mesmo. É pateta mesmo. Por que eu matei, na verdade? Não foi ele. Eu matei alguma coisa aqui. Ah, ele tá ali, né? Eu acho que eu matei uma tropa. Achei que eu matei uma tropa. Achei que eu matei uma tropa 2. Ah, sim, eu matei uma tropa. É, pera aí. Tropa 2 ou alta pra iniciativa. Tropa 2. Eu vou supor que ela tenha aqui, sei lá, 19 iniciativas igual o outro cara aqui. 9.5. Beleza. A meia da tropa 2. Tropa 2 tá lá atrás. Ela apenas avança. Ela vai correndo. Onde são vocês? Tropa 1. Tropa 1. Tá onde? Tropa 1. Ela avança pra cá. De modo que tenha uma visão clara pra você. Essa é a 3. E a gente dá uma salivada de flechas. Essa aqui é a 3? Cara, ele é a 1. Espera aí. A 1 é a de trás. Ah, ela vai ficar lá. Ela vai ficar lá. Ela não consegue avançar. Agora sim, a 3. Faz isso. Vamos passar pra cá. A gente manda um voleio de flechas. Beleza. Fala reflexos. Quantas? É uma vez só. Que legal de falar 3 vezes é porque eu tava viajando. Ah, você tomou 10 de dano. Você consegue desequivar a maioria das flechas aí. Amber, sua vez. Bom. Caio, minha arma tá nas minhas costas. Beleza. Elas tem visão de uma torre pra outra? De uma torre pra outra, daqui pra cá sim. Porque não tem nuvem nem cobrir nessa parte. Tá. Aqui ó. Tipo assim, se eu jogar fumaça, a fumaça entra na torre? Ahn... Tecnicamente sim. Tá. Como é que é a iluminação aqui? Cara, tá no finalzinho da tarde. Tá... Não, 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 não. Mas tem tocha? Tem. Então uma dessas tochas... Vamos ver. Uma coisa aqui se vai dar. É que eu vou ter que diminuir o mapa absurdamente pra conseguir enxergar a porra toda. É... Ok. Ok. Uma dessas tochas que estão aqui explode numa luz brilhante muito forte, cara. Mas muito forte. E todo mundo, a 120 feet, tá cego. Tá. CD Will... É... CD Will... É... CD Will... Se tiver spell resistance, pode usar. Um fogo, eu olho assim, conjuro meus pedidos de anjo. Peraí, você não consegue fazer isso, irmão. Você não tá vendo. Porque eu não enxergo, né? Uhum. Tá. Eu vou subir na torre, então. Eu vou subir na torre. Eu entro aqui... Peraí que agora eu tenho que aumentar o mapa. Porque eu tô chegando o que eu tô fazendo. Uhum. Caralho, que mapa gigante. Eu... Um. Dois. Tô vendo o torre daqui aqui. Oh, eu tô no chão, viu? Tentou deitado no chão. É... Ação livre. Me joguei pra tomar um cover aqui. Você chega aí e tem um anão no chão com uma flecha no ombro, assim, basicamente. Um, dois, três... Eu vou subir. Quatro, cinco, seis... Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Subi no alto da torre. E entrei em full defense, sei lá. Tá. Você não conjurou magia, né? Entendi. Não, é porque eu não tenho. Eu tenho que subir. Ele teve que chegar lá. Você chega aí e entra em full defense e... Eu vou buscar um cover lá em cima. É que eu não sei. Não tenho noção do mapa pra... Não, dá pra pegar cover, sim. Dá pra pegar cover, sim. Se conta atrás da... Da meia, assim, da... Da... Da muralha. Dá mais quatro de cover. Beleza. Beleza. Tropa dois. Tá longe pra tudo. Eles apenas avançam aí. Se encaixam aqui no meio da outra tropa. Tropa cinco. É a tropa que tá vomitando. Eu poderia sair daqui, né? Olha. A tropa cinco, cara. Eles vão andar pra fora. Eles andam uma vez só. Porque eles estão... Está grande. Então, Eluardo, você vê a tropa cinco andando aí na sua direção. Peraí que agora eu vou preparar no lugar errado. Pronto. Eles continuam nauseados por um D4 mais um rounds, tá? Ah, eles ainda não saíram de lá. Então, beleza. Peraí, peraí, peraí. A fog está em cima, né? Esqueci. É. Então, eles vão andar devagar aqui na fog. Então, eles atravessam aqui. Um D4 mais um, né? Um D4 mais um. Um D4 mais um. Então, por dois turnos, eles estão nauseados. Então, depois disso, eles voltam ao normal e começam a atacar vocês. E tem uma quantidade grande de homens aí fora, vomitando. É uma cena muito, muito de ser vista. Beleza. Ember. É aquela mulher que está lá atrás. Esta mulher aqui. Ela olha pra você assim e fala, maldita! Odeio criaturas como você! Mulher? Escondidinha. E ela ativa. Full defense com cover. É que full defense tem que atacar pra full defense. Ela entra aí e te manda a flechada. Cadê, cadê, cadê? Com medo, você tem uma defesa. Eu vou dar só um tapete shot. Ela tem uma vantagem contra a ember. Ó. O 33 pegou. É... É 37 e 34, tá? Os ataques. Porque eu não sou humano. Você é um... HG outsider. Que safada essa mulher é. Não, então 37 e 34 pegou. Beleza. Você tem proteção contra fogo? Ué. Eu acho que eu tenho resistência. Não, mentira. Não tem. É a única que asma não tem. Eu acho. Você é caótica? Não. Não mais. Beleza. Então cara, o dano que ela te causou... Foi... Quem? Este... 10. Mais 4, 9, mais 4, mais 6. Foi esse aqui. Ah. Ai mesmo, você joga no chão. Eu meio que fiz isso quando eu procurei cover, né? Então tipo... Ah, ó. É que se jogar no chão é ação livre. É que se jogar no chão é ação livre. Só que daí você tem que gastar um tiro pra levantar e tal. É diferente. É loucura. É que assim, a estratégia é... Quando você tem ação livre pra se jogar, você usa seu movimento pra levantar, ataca e se joga. Daí você tem que preparar a ação pra conseguir te acertar. Sim, funciona. 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 A gente tem uma batalha assim... Em... 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 Skynshackles. Basicamente eu tiroteio. Pega esse passagem, eu já tive uma batalha assim... Exatamente no navio, também, contra os tritões com arco. Eu tava fazendo isso. Beleza. Ah... E, cara... Tipo... Ela te atira, acerta duas flechas, cara. Pega no seu ombro, rasga. E a flecha, ela embuida por fogo ou magia, cara. Que tipo, machuca muito você. Essa mulher é malvada. Ela sabe onde acertar que dói. Capitão 2, o Capitão 2 atacou também, só que ele não tem um bônus Vamos mandar um rapid shot aqui Caralho! Ui, rapaz! 34 de pega! 34 de pega, cara Ela achou 20, isso pega Tem que confirmar ainda Ela confirmou com 20 Caralho! Mais 34 de dano Olha Plim, 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 plim Porra É que tem um mini shot ainda Nossa, teve mais 12 Então eu morri Não, pera aí, tem 10 de dano a mais aí, não cai 11 mais 33 Ah, tem 23 sim, tem razão Foi 43 de dano Fiquei com 1 de vida Nossa Tô descendo Você provavelmente teria caído, mas eu esqueci de colocar o mini da tia lá de cima Mas eu não vou voltar atrás agora Tem o mini da tia lá de cima, sabe? O mini shot da tia lá de cima, mas eu esqueci Então eu não vou voltar atrás Da outra arqueira que acertou Pera aí que eu acho que talvez eu consiga Pera aí, pera, 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 pera Pera aí É, eu posso Gastar acho que Pull pra tipo É, tipo Ganhar uns bônus de defesa assim Mas principalmente não no seu turno, eu acho Não, é tipo um Um reaction Eu lembro de ter lido isso em algum lugar, mas pode ir tocando aí Porque às vezes eu consigo não deixar ele confirmar o crítico Entendeu? O problema é que a pessoa ali te traz é outro arqueiro Nó, eu vou pro chão Já tira Ó, eu tô com menos 6 pra atacar perto do cover e pro ponto da distância, tá? Distância Ok Só ele não tirar 220 de novo? Agora ele aterrar dos 2 É 31 MSA É, errou Com o cover, né? 31 com o cover Então ele atira com o que ele pode, mas agora ele é feio Eu até atirei sem nenhum bônus, cara Pra ver se eu acertava, não usei nenhuma habilidade especial Mordek, sua vez, cara A Amber, você jogou e você levantou A Amber chegou aí Cara, a Amber foi tipo, cavejada de flechas Ela tá ali, rapaz Ela pegou no chão Eu explico as mecânicas E eu vou curar ela Ó, a gente tá prova de Jesus? Ela tomou ali, ela tá quase um perkspin Ahn Pra curar o outro é o... E a que ação? O Leo Hands É ação de padrão, eu acho Cara, é tudo que eu tenho Eu não vou reclamar Beleza, você vai... Você levanta, caminha até ela e toca nela Não, eu vou me arrastando, né? Ela tá do meu lado Se você arrastar é um quadrado só que você arrasta, tá? Então você arrasta um quadrado só Ah, ela tá do um quadrado? Tudo bem Então você vê ela se arrastando Colocando a mão na sua perna Bota a mão no meu tornozelo Mano, isso tá muito guerra E cura o seu ombro machucado É uma melhoradinha, tá bom Eu não sou especialista nisso Mas você é Constructo Então eu posso ajudar mais Sua vez, Eluard Cara, você não viu Você ouviu o grito da Ember Basicamente Ah, eu vou... Eu vou deixar pra gente depois do Peppa Eu ia descer, mas acho que melhor eu recuperar a Ember primeiro Beleza, a tropa do Otário 4 tá ali atrás Cara, eles não fazem nada Eles não tem visão pra ninguém Eles ficam apenas no plano ação Se alguém emergir da fog Vai levar a flechada de todos os caras aqui Né O Otário 1? O Otário 1 ataca você, Robert Então a gente mira bem assim A gente dá 3 flechadas Rapaz! Acertou o RAPID Confirmou? Confirmou Eu acertei o RAPID E acertei o terceiro ataque Foi um 20 natural Cacete, velho Agora vocês sabem Vocês sabem porque eu escondo os dados Agora 13 mais 22 mais 13 48 de dano Ainda bem que ele não é humano O RAPAIS! Aquele não é a boss Ele é humano Não, mas ele não é a boss Sim, sim Ele não é o meu A única pessoa de boa aqui É o Tord Eu acho Bande só uma não Então Você não toma bônus Nem os bônus dela Ah, tá Só mais, Robert Ai Hum Bom Ativar a fúria, né Fazer o que? Tô precisando de vida Bate forte o tambor aí Porque tá foda Eu posso escutar o tambor Cara, eu acho que tá bem capito Faz alguma coisa assim Eu acho que se for igual de bardo Não, se for de bardo é Se você conseguir ouvir o suficiente Aí Então Se não me engano é assim Todo mundo pode entrar então? Hum Hum É, não fala na distância aqui É, se for de bardo você tem que tá conseguindo perceber a pessoa Então se eu tivesse, por exemplo Se eu tivesse surdo numa área de silêncio não funcionava Podia estar do seu lado Não funcionaria, sabe? Aham Ok É Pelo jeito é assim É É isso mesmo Igual de bardo E Bom, né Vou chegar aqui Vai descendo porrada Não posso, né? Você não consegue já ativar esse negócio como ação em movimento? Ah, em movimento Hum, tá Nível 13 Que é Nível Swift Então cara A gente vem a dois níveis hoje, Caio? Oi? A gente vem a dois níveis hoje? Dois não Eu acho que vocês merecem, cara Eu não sei não, mas eu acho que alguém aí vai ganhar um caixão Cara, pior é, a gente não tem healer Beleza Dotar ele Capitão 5 Qual que é o 5 mesmo? Eu vou ficar no chão Beleza Você tem cover pra ele aí, o Huger Que ele tá meio em posição ruim pra você Você tem mais 4 do CA Ele atira em você Peguei alguma coisa? Acho que não, né? Trinta minha CA Beleza, então ele atira duas vezes e te erra Peppa, sua vez Caio, eu tô com meu corvo? Sim Vou mandar ele entregar uma... Um Greater Invisibility pra Amber, tá? Beleza Eu vou mover pra cá Cara, eu já vou castar isso agora Quer que eu não mande você então? É, vocês não sabem Ah mano, eu posso castar, e a gente não tá comunicando Então beleza Então eu mando pra Amber É Greater Invisibility, tá? Então eu tô aqui de boas Beleza Então o seu corvo vai lá E toca a Amber Deixa eu tentar uma coisa aqui Ahn... Aí... Agora que eu penso, eu devia ter feito outra coisa Tipo não dar das caras? Não, tipo ter usado o Mihori Magia Parece uma boa magia Cara, é uma boa magia, viu? Ahn... Não, cara O corvo vai voando aqui Ahn... Tipo eu jogar magia assim, basicamente Fica um... Toca no corvo E o corvo vai voando em sua direção, Amber Ele toca em você e você desaparece Tchufu Amber Assim que você desaparece, começa só o alarme Ahn... 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 Ai meu Deus, lá vem Na verdade não Ele só tinha magia Tchufu 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 Como se ninguém soubesse Como se ninguém soubesse, né? Você basicamente É bom que agora desforçou minha presença Cara, é uma boa entrega, na verdade Foi um fogo que eu entendeu Que, cara Sua vez, eloard Bom, já que tá todo mundo bem, eu cuido da tropa 5! Ok! Caio, ativo o fly da armadura e Swift Action eu ativo a distância da espada e eu vou pra debaixo da ponte, com a minha ação de momento. Beleza, então o Eluard se enfia debaixo da ponte. Deixa eu ver se algum desses aqui nessa game já acaba assim quando você faz esse voo. Esses caras conseguem dar um time de você quando voam, quer dizer, que são por uma ação. Então você vê uma estragada na sua direção, rola reflexos. Rapaz, você tem evasion file? Tem, tô com o ring of evasion. Rapaz! Então a cena é basicamente vocês veem o Eluard voando, saindo da fumaça, sabe? Com as as espetaculares da armadura dele. Aí você vê esses caras aqui, atirem, atirem, atirem! Aquela sala invadida de flecha, dá umas vira em volta no ar assim, tchum, tchum, tchum. Esquirem todas as flechas, cara, e se enfia debaixo da ponte. A cena bonita. Muito bonita. Capitão Murícia 4. 4 é o... O cara que tá ali atrás, né? Tem. Qual o cara que tá ali atrás? É atacar você, rober. Dá um passo pra cá. E te manda flecha. Você tá com um peixe que não tem cover não. Você tá na mesma altura que ele. Mas tem distância de pilar de menos 2. Ah, inclusive eu acho que pode ser porque eu teria dado um favor aqui. É o cara que põe no pé. 30 te pega? 30 exato. Então eu errei. Porque eu tenho menos 2 de ataque por causa da distância ainda. Não, não tenho não. Eu andei pra frente. Então eu só errei o ataque. Não, acertou o 8, né? O 30 acertou. Não, é que é pra confirmação do meu 1 ali em cima. Ah, tá, tá. Eu não acertei, então não tem realidade. Beleza, rolou o turno. Tropa do Otário 2. Qual que é o 2? Cara, eu tô para o Otário 2. Mas... Vai tentar atacar você, Rogar. A gente não dá uma... Se bem que é linha, né? Não consigo atacar você aí. Não tem uma linha de efeito. Eles preparam a ação. Tropa 1. A gente avança. Tropa 3. Tropa 3 tem linha de ação pra você. Eles não dão um voleio em você. Rola reflexos. Nossa, eu fui ver se eu tinha um negócio. Mas eu acho que eu esqueci pra esse item. O hand. Beleza, você tomou 9 de dano. Você consegue esquivar das flechas, mas algumas te pegam e ele te raspou. Amber, sua vez. Você sumiu. Assim como sua barra de vida. O que você faz? Eu faço o que eu ia fazer no outro turno. Eu pego... Uma tocha nessa região aqui. Uhum. E eu gasto... Pirotecnics. Certo. Fala o ponto de origem pra mim, da tocha. Só pra você pegar... Pera aí. Fechou. Agora eu vou. O Roger, principalmente. Acho que é a única pessoa de vocês que talvez seja passiva de ser pego. Não. 125. 120 feet. O Roger tá 125. Beleza. Peguei, inclusive, esse brother aqui. Peguei todos os... Peguei até o brother que tá na frente do Roger. Eu acho que pega ele por causa desse pedaço, não pega? Pega ele sim. Ou pega o Roger também. Mas pode ir um pra trás. Beleza. Então você não vai pegar... Você não vai pegar o Roger nem o cara do Roger, basicamente. É. 13. Qual que é o DC de Will? É... Magia de nível 2... Como é que vai? São clínicos. 2, mais bônus de inteligência, mais 10. E... 19. Nossa, mano. Pode pegar eu também. 19. É, 19 de Will. Porque é 2, mais inteligência que é 24, são 7. Mais 10, 19. 19. Beleza. Tem que colar 4 negos aqui. Beleza. 2, 2, 3, 4. Tudo aberto, cara. Espera aí. Tudo é isso. Fiz uma coisa muito errada com essa ficha. Beleza. Então... Os 4 Dotares soldados estão... Cegos? Cegos. Os capitães, né? Os capitães. Fala um D4 pra mim. Tô pra dizer que tá divertido o jogo aberto, tá? Sim. Tão 3 turnos cegos. Aham. Isso é até matar algum de vocês, aí vocês vão concluir a opinião. Ah. É que a gente tá no nível que a gente consegue trazer de volta, então é menos preocupante, mas... Beleza. Então... Vou colocar um só, tá? Vou colocar os 5 ali. Aham. Agora os caras aqui na frente. Pega todos eles, eu acho. Sim. Vamos lá. E esse eu acho que está escondido, porque se eu fizer muito tempo atrás, eles são certos. São os outros que eu fiz hoje que estão errados. You, you, you. 2 mil. Ó, os três passaram. 21, 25 e 22. Ó qual cara? Pra compensar os caras não terem falhado em cima. E agora, a que realmente importa é a boss, né? É. Ela tá aberta também. Eu acho. Ela passou. Droga. Massa, cegou os capitães. Bela coisa. Então... Explode aqui atrás. É verdade. Ela tá com veste agora. Eu virei e falei assim, é... Flashbomb. E as pessoas... Ah, meus olhos, meus olhos. E eu, com a minha ação livre, eu caio no chão. Você está invisível. Não, eu estou invisível. Não é o cover. Isso que é medo, cara. Você fica cagaço. Aham. Você pode andar ainda, se quiser, viu? Não sei se você tem um pra andar. Ah... Não tem pra onde eu andar, né? Eu vou... Eu vou tacar Fireball, velho. Que se foda. Minha vida antes deles. Eu sou uma pessoa boa, entendeu? Eu quero que todo mundo sobreviva. Mas pra todo mundo sobreviver, eu tenho que sobreviver também. Então que se foda a todos vocês. Beleza. Imagina vai começar a comer surto. Como o... Eu não caio no chão, não, viu? Eu caio. Você está no chão, Tordak? Eu ainda estou. Você não deixou eu subir pra curar a Ember. Ah, é verdade. Beleza. A boss... Só que eu vou andar pro cantinho aqui. Só tem visão... Só tem visão... Do... Cougar. Ah, mano. Talvez doa sim, sabe? Oh, roga. Você ganhou mais doido de CA com a sua fúria. Gome o quê? A sua fúria te dá mais doido de CA, né? Beleza. Eu acho que talvez tenha matado o Ruger. Quanto é sua CA? 30. Olha, eu acertei o primeiro ataque e acertei o segundo ataque. O terceiro eu errei. O quarto eu errei. Até que não foi tão terrível assim. Mano... O Ruger é humano? Ele é... Ele é Ralf e Orc, cara. Ralf e Orc é humano. É o pior dos dois mundos. É tipo Ralf e Elf também, eu estou ali ferrado. Eu sempre esqueço disso. Beleza. Ó, então, ó. É dezenove mais seis do bagulho. Você tem pra dizer um ultrafogo ou o Ruger? Não. Você é caótico? Não. Sorte sua. Beleza. E o N-Shot. O dano foi esse. Ai. Nossa. Ai. Que amor que Deus disse que tem alguma coisa errada. Verdade. Tem mais seis. Eu esqueci de ser. Eu esqueci de ser uma bônus hoje em Furito no Mane-Shot. Tem mais seis. Ralf e Elf. Ralf e Elf. Ralf e Elf. Eu vou calar minha boca pra você. Ralf e Elf. 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 Ele faz os outros cuspir sangue, né? Beleza. Esse cara tá cego. Maaaais. Maaaais. Ele se joga no chão, basicamente. E torce pra acabar a cegueira logo. Caralho, mano. As pessoas estão caindo. Por própria vontade. Dotário três. Menos o Ruger. Dotário três. Também se joga no chão. Espera pelo melhor. Tordex, sua vez. Você levanta. Você vai começar. Eu? Eu acho que eu vou me rastejar pela escada. Vou andando pelo meio do caminho. Eu só tô com uma pequena falha de mecânica aqui. Como que eu vou passar pro outro lado? Não, eu tenho um arco. Meu tapete foi quebrado. Vocês não deram tempo pra eu consertar. Como que vocês não deram? Era uma missão atrás da outra. A gente tá no overrun aqui. Então, não teve tempo pra consertar. É diferente. É, a culpa é sua. Eu vou, sei lá, vou sair andando pra baixo. Aproveitar que os capitão tá cego. Você não tem uma armadura silencial também? Não, a minha é de... Acho que eu tô ligando aos poucos que não fez. É que ele tinha o tapete, né? Eu ganhei armadura de RD também. Eu só vou andar então, Caio. Beleza, você levanta e anda, né? E vou descer pros do otário aqui, pô. Olá, meu amigo. Beleza. A tropa 5 tá na iniciativa? Tá, tá acontecendo. Cara, eles tão vomitando aí. O Caio, como funciona o ataque em área neles? Eu, no caso, um Killive. Rapaz, vai ser na... Killive não conta como área. Killive é um ataque só. Ah. Beleza. Ahn... Tropa 4. Tropa 4 eu não tenho o que fazer. Não tenho visão de aglutar ninguém. Ele fica chorando. Dotário 1. Cara... Esse cara vai tentar a sorte no mano a mano com o Tordek. Basicamente... Tá bom. Com o Tordek tá bom. Com o Tordek não, com o Rogan. Cara, ele joga o arco no chão. Dá um passo de ajuste pra trás. Saca uma alabarda. Ele vai dar um passo de ajuste pra trás e vai tomar um ataque. Ahn... Você vai dar um soco nele? O que você vai fazer? Vou dar uma agarrada nele. Beleza. 3, 2. Cacamba. Ele se arrependeu seriamente de um passo pra trás. Mas agora que ele já tá machucado lá, ele saca a alabarda dele. E te bate com a alabarda. Ô Caio. Pega. Oi. Não. A mulher tá com uma armadura de ferro? Ahn... Sim. Você tem a imagem dela na tela, não tem? Foi a equipe na imagem. Ah, eu tirei da tela aqui por causa que tá com muito espaço. Esse mapa é complicado, né? Esse mapa não tá no programa. Cara, mas a mulher... Ahn... Ahn... Ela tá usando basicamente... Uma armadura... Ahn... É uma breastplate, tá? Que ela tá usando. Basicamente. E... Ahn... Fora isso, ela tem botas e coisas assim. Ela tá bem armadurada. Beleza. Ahn... Isso é melhor. Quanto mais metal é melhor pra eletricidade. Beleza. Ahn... Hougar... D'Otari... Já agiu? Já agiu, né? Ele arruga o Hougar. Sua vez, Hougar. My turn. Ele esgarrada nele. Uh? Beleza. Qual que é a minha CA? Bem, as duas pessoas eu tô com certeza, eu acho que o último talvez tá errado. Tem que ver a minha CA. Não, com certeza. Ahn... Mas ele explodiu, provavelmente. Se passou nos primeiros dois. 53. 53. Cara, eu tô exatamente comendo o zoom de vida. Era tudo o que eu precisava. Eu vou entrar na torre. Você consegue entrar lá na torre? Você dá um passo de ajuste aí que você fez. Eu andei. Eu não andei, hein? Não, mas você deu um fa-taque, né? Você deu um fa-taque. Você pode dar um passo de ajuste. Verdade. Você jogou no chão. Se jogou no chão. Se jogou no chão. Ajusta aí. Se jogou no chão. Ajusta aí. Se jogou no chão. Ajusta aí. Mano. Você tá dando uma passada e pá, joga no chão. A gente joga jogo de guerra algum dia. É um jogo de tiroteio, cara. Aham. Beleza. Esse cara aqui tá cego, ele anda um turno a seguir, né? São três, né? Então agora são apenas dois cegos. Beleza, Peppa, sua vez. É isso que eu consigo fazer, pelo menos eu diminuir o dano. Nossa, você fez um palestraco, na verdade. Se tivesse parado a Vinessa, acabou o combate, na minha opinião. Ah, mas é uma magia de nível 2, né? Uhum. Eu vou tirar essa mulher da torre. Dá um burrush nela. Olha, eu tava voando, eu gastei uns pés no turno passado pra voar mais alto, tá? Uhum. 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 Vamos lá, então. Vou usar o último slot da minha rod pra criar pra eles mais uma nuvem fedida. Uhum. Olha em cima daquela torre lá? É, na da boss. Vai pegar só em cima da torre, né? Basicamente, por conta da... Isso. Foi mal, eu não sabia o que você queria fazer. Ô, Peppa. Uhum. Bem que você podia dar TP comigo lá, daí eu dava um burrush nela pra fora da torre, né? Pago. Ah, eu vou ter que sair da torre. Ah, pra lá. É, então. Eu acho que eu arrancaria ela do combate. Beleza. Tem um cara cego que começou a sentir um cheiro. Uhum. Que cheiro é esse? Ah, não. Em cima. Deixa eu rolar aqui a... É, Fortitude, né? Fortitude. Cara, o cara passou. O Dothario Capitão. Provavelmente ele tá cego. Duas vezes. Ah, eu te rolo duas vezes. Entendi, entendi. É, é o meu cajado. É o meu... Deixa eu rolar de novo. Só ovo. Acho que ele passou. Passou. O cara tá de olhos fechados, cara. Ele topou o nariz também. Não tem problema. Tô gastando o seu dado bom. Vamos usar a mulher. É, então. Tem a mulher agora. Vamos lá. E de novo. Dezessete. E a mulher está nauseada. Começa a vomitar o arco dela. Maldição! Sua vez, Edward. Ah... A Stinking Cloud também não deixa a gente enxergar. Toda é Cloud. Tapa a visão. Mudamos. Caralho. Ah, Caio, eu vou por debaixo. Da... Da torre. Da torre não, da ponte. E... Até chegar no... Eu ando 120 feet. Eu não consegui ver quanto eu andei, mas... Vocês viram quanto eu andei? Eu ando 120 feet. Tá, beleza. Eu parei ali. É, você tá voando por baixo da ponte aí. É, eu voei por baixo e parei em cima dela. Você por aí em cima? Hum. Eu acho que eles não estão olhando pra você. Não conseguem atirar você não. Os tropas aqui estão olhando pra fumaça. Hum. Você tá atrás dessa casa aí. Sim. Cover. Tá, beleza. Tô nessa ponte de madeira aqui. Total cover aí, tá. Capitão 4. 4 tá cego. Continua cego. Tropa 2. Tem o que fazer. Tropa 1. Não tem o que fazer porque não tem visão de ninguém. Tropa 3. Também não tem ninguém. Amber, sua vez. Bom, já que agora ela não enxerga mais ela... Acho que vai ser uma Fireball aí mesmo. E a nois. Eu vou jogar uma Fireball aqui. É 20 feet, né? Você pode jogar todos. É, dentro do... Você só precisa acertar dentro da... Da área. Você consegue pegar três, eu acho, basicamente. Acho que talvez você não pegue a última. Ou o primeiro. Beleza, Fireball eles. Beleza. Deixa eu só... Deixa eu ver. Deixa eu ver um pouco pra frente. Ou voa pra cima. Você não tá com o Fly, né? Não. Mas eu... Pera aí, deixa eu ver qualquer distância da Fireball que eu não lembro. Não, não é pela distância, é pela visão mesmo. Porque você tá com os governos na frente aí. Você anda até aqui e os eventos já conseguem. Atrás do Peppa. Então, beleza. Eu ando até ali. Atrás do Peppa. E você lança... 3, 4, 5, 6 exatamente. Os de trás você atacando ou os da frente? Os três atrás e os três da frente. Não, os três de trás porque aí eu pego esses lugares. Pega o tiozinho, né? Explode a bola de fogo. Ele cai em melança. Um ponto da frente e explode em fogo. É, foi... Médio. Se for tipo Swarm, tem 50% mais aí. Sim, só mais. Sim, sim. Deixa eu... Jogar o Dothar aqui. 40% pra ele. Ih! Vai explodir também. Agora vamos ver os... Os Swarms. Defenses, Reflexos... Opa, não. Ray-Will sem querer. Reflexos, Reflexos, Reflexos. Mas bem, eu não passei no meu wheel que eu rolei. Rapaz, rapaz. A galera... A galera é rápida no... Não, um rolou um no dado. Uh! Queima, filha da puta. O melhor voo foi 12. Então... Mais 50% vai dar 16, 49 de dano nas três hordas de trás. 49? É. Cara, tipo... Foi uma baila bola de fogo. Será que acabou com a entrada delas. Já vem a segunda. Se eles queimam... Aaaaaaah! Desespero ali atrás. Caralho, filha. Tem bastante de mim. Nossa, uma formiga grande. Opa. Para muitos rodados. Beleza. Esses caras aqui, cara... As minhas. É... Eles vão ter que fazer. O problema é esse. É, acabou as Fireball. Cinco é o que tá aqui na frente, né? É. Beleza. Eles vomitam por mais um turno. Mas no próximo turno eles param de vomitar. Vou no banheiro, fica bom. Vez da tia, que tá... Que tá zoada aqui. Cara, ela usa a ação dela pra... Fular daqui. Tá saindo fora da área. Ela vai tomar dano de queda fazendo isso. Ela rola a crobat, pode tomar menos dano de queda. Mas ela ainda toma... 4d6 de dano de queda. Então ela... Tomou 14 de dano. É. Então ela pula no chão assim. Pula assim e já vomita. É um d4 mais um turno, né? Posse de herói. É um d4 mais um turno. Ela faz posse de herói. Ela faz posse de herói e vomita depois. Ah, muito herói aqui na parte dela. Pô, Caio, é d4. Não d1, vai. Duas vezes, cara. Duas vezes, cara. Então ela tá aqui agora... Por dois turnos... Ainda... Vomitando. Depois ela volta ao normal. Beleza. Capitão 2. 2 fez alguma coisa? Ou ele deu 2. Tá cego e caído, acho. Vomitando, não sei. Continua no chão. Não, ele tá... Ele tomou cover. Capitão 1. Capitão 1. Capitão 1 tem que sair daqui. Ele tá cego, cara. Alto ou baixo, Peppa? Alto? Ele cai num buraco e vai pro mato. Beleza. Cara, ele... Não! Tem que sair daqui, tem que sair daqui. Ele bate aqui e cai aqui. Ah! Ele tá afogando. Ele tá cego e se afogando. Caiu na água e se fodeu. Esse aqui eu vou atirar no combate. Esse aqui não volta mais. Ele não morreu, né? A gente vai atirar no combate. Ele tá fora. Ele cai na água e se fodeu. Socorro! Socorro! Cordeca sua vez. Ah, já que tem essa tropinha aqui do meu lado, né? Eu não consigo muito avançar. Vamo... E porra ela de volta? Não. Eu acho que não dá pra dar... Ah, eu sei. Seria divertido. De coisa. Dá as coisas por um por um, vai. Cara, eu não tô achando o meu um rodo. Quer dizer, meu... Um rodo. Um rodo. Que tipo paladino eu sou. Cara, e você... Enfia a sua... Sua arma nessas criaturas. E você mata eles. Você... Cara, você sai andando aí. Rodando o seu angroche na meia das pessoas. Ah! 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 Quando acha a poeira... Não tem mais nenhum. Todos morreram. Caralho! Eu saí rodando, véi. Ah! O Tordek... Acabou de comprar o Spring Attack, sabe? Ah! Saiu voando gente da fumaça, sabe? Que o Tordek mandou eles voando pra longe e tal. É tipo aqui uma senha de desenho mesmo, tá ligado? Que a fumaça é um monte de brigas. Guspindo pra fora. Tipo, ele derrubou aí umas 20 pessoas fácil, sabe? Nessa brincadeira aí. E eu ajusto pra dentro da fumaça. Beleza. Doctary 4. Fazem nada. Capitão 1. Capitão 1. Capitão morreu. Pogger, sua vez. Eu... Eu tenho que levantar, né? Sim. É. Eu consigo andar mais um pra cá? Você consegue se arrastar com o seu movimento, se você quiser. Beleza. Eu vou me arrastar. E vou castar Mihori e Majimi. Meio tarde, mas eu vou. Eu quero ser arrastando no chão e com a ajuda do Magia. Agora tem um exercício de roguer se arrastando. É... Quanto que é mesmo? É, rola acho que um D4. Tem um bonus de castor level também, mas o D4 é D4 mesmo. É, D4. Qual é o seu castor level? Dez, eu acho, né? É. Então é isso aí mais três. Então é isso aí mais três. Então é um D4 mais três, tá. Boa. Caramba. Sabia que eu podia contar com ele. Então tem quatro roguers aí. Os D4 não estão ajudando hoje. Tem quatro roguers. É, os D4. Então o roguer tá lá com quatro roguers no chão. Se arrastando também. Beleza, Capitão 5. Este aqui. Beleza. Eles não estão mais cegos, tá? Oh, shit. Não, ainda tem um turno. Não, esse era o último, não era? Não tinha mais um. Tinha mais um? É, eram três turnos. Ah, então beleza. Então tem mais um. Então... Provavelmente todos os Capitães que agirem depois desses vão começar a atacar já. Porque eles... Beleza. Peppa, sua vez? Um, dois, três. Eu não posso andar pra caralho. É... Caio. Tá vendo esses brothers de baixo? Uhum. Vai tudo cair num buraco. Vai. E o buraco vai andar. Eu não sei qual é a interação de buraco com essas coisas. Eu não sei qual é a interação de buraco com essas coisas. Ah, é por isso que eu desci aterrado. Uhum. Eu não sei qual é a interação de buraco com essas coisas, Peppa. O buraco é bastante fundo, viu? Não, eu digo interação. Ah, tá. Sabe como funciona. Você vai tipo sugando as pessoas. Eu diria que você causa o dano. Mas eles não caem, porque eles são maiores que buraco, sabe? Tá, então eu não vou fazer isso, tudo bem? Beleza. Vamos tentar a sorte. Fireball, cara. Não tenho. Sabe a boss? Uhum. Rola reflexos. O que você tá fazendo aqui com ela? Isso é capaz de ela ter bastante, mas Friends of Flight é uma puta magia. Qual que eu desci? Falsa. 27. Vamos lá. É que o problema... É... É. Tchau, boss. O jogo virou. E cara, aí surgem correntes feitas de luzes e amarram Vanessa Trek. Ela vomita sobre o corpo dela amarrado. Bonito que tá sendo aí. Eu ardo sua vez. Bom, acho que a bola já tá cuidado. Falta o Cudegras só, né? Não, eu só vim até aqui em cima e... É... O Big Mac. É... Trip e... Vamos lá. O cara vai chegar derrubando o sanguinho, cara. O cara vai chegar derrubando o sanguinho. Derrubando o sanguinho, cara. É... É moral isso aí. Vai lá. Trip. Com a... Minha off-hand, eu dou desarme nele. Como ele tá... Como ele caiu, ele gerou um ataque de oportunidade. Ele tomou um ataque de oportunidade da Rápia. E como ele tomou um ataque de oportunidade, ele tomou outro a menos 5. Com 10 de vida. Então você chegou aí, derrubou ele no chão, tirou a arma da mão dele, que é um arco. E vai todas as... Ele tá aí bem machucado. Beleza. Vez dele. Ele abre os olhos. No chão desarmado. Ele fala... Fudeu! Fudeu! Ele saca... A... Um... Malabarda. Até nem que eu matei você, que alabarda. Beleza. Ele se levanta. Ele toma um ataque de oportunidade. E ele cai no chão, desmaiado. Puff! Não vai levantar não. Você coloca a espada nele e ele cai de novo. Ok. Beleza. Dropa do Otário 2. Tá aqui. Agora ele tem visão pra você, eu acho. Não, você tá longe também. Não tem visão não. É difícil. Tem que ser linha. Dropa do Otário 1. Ah, um talvez tenha. Opa, só pra saber. Opa, o Peppa. Opa, o Peppa. Opa, o Peppa. Opa, essa fumaça aqui, ela sobe quando? Qual? A verde. Daqui alguns minutos grandes. É minutos, cara. Não, não. A verde é rounds. Turnos. Ah, então vou... Daqui a pouco. Depois do combate. Daqui a pouco nada. Depois do combate. Tem quantos turnos ainda? Uns 10. Tem uns turnos, cara. Quantos turnos já foram nesse combate? Uns... Ó. Acho que uns 5 ou 6. É, então. Mas essa foggy faz uns 3 turnos só. É, ela começou no primeiro turno. Beleza. Rola reflexos, Eluard. Ah, tá. Rola da frente. Flexos. Qual a dificuldade que eu passar nela sem ficar enjoado mesmo? Eu rolei duas vezes sem querer. 24 duas vezes. Porra, mas até pra mim duas vezes. É, pra todo mundo. Beleza. Eluard, você deu uma flash enorme na espalha de você. Você se abaixa assim e esquiva todas elas. Magicamente. Aqui dentro do seu interior é uma trick, sabe? Tordex, você só não pode terminar o seu turno nela, tá? Ah, você pode passar correndo por ela. Ah, então beleza. É isso que eu queria saber. Ah, é? É. Poxa, isso muda todo mundo. Eu queria estar dando um charge por cima de vocês. É que aí começa o problema de você não saber o que tem do outro lado, né? Você pode dar um charge contra o que você não vê? Não. Charge dela, você pode correr duas vezes. Ah, então. Sim. Neste caso... É se você for pego ou terminar o turno, né? Ah, tá. No caso, se criarem em cima de você, você toma. É. Se criarem em cima de você... Fudeu. É. Fudeu. Eles não conseguem correr. O problema é que não dá pra correr por lá. Charge... Não sei se consegue passar... O Rogue tem velocidade boa. Tudo aqui consegue. Elas não conseguem atravessar. Uhum. Porque elas não tem velocidade suficiente pra atravessar esse negócio numa única turno. Sim. Isso é o problema. Não conseguem correr por ele. Só dá duas vezes. Isso é o suficiente. Beleza. Essas tiras aqui... Elas vão tentar a sorte e atacar você, Peppa. Rola pra mim um D100 muito alto ou muito baixo? Escolhe muito alto ou muito baixo? Muito alto. Então, se eu rolar muito baixo, eu te acerto, tá? Mas tem que ser muito baixo, uns 10%. Não, não foi. Então cara, tira um monte de flash na sua direção aí, que eles sabem que você tá aí. Porque você tem uma mágica agora a pouco. Mas tipo... Vai... Pronto com o teu lado. Sem mais resistência pra você. Tá. Ember, sua vez. Bom... A mulher tá sub controle lá? Ou mata ela? Você que sabe, ué. Se quiser matar... É, eu vou dar alta. Tipo, chegar perto dela e dar um poder grau se quiser. Eu não chego lá, filho. Não vou. É, então tá. Eu acho que eu vou dar alta fireball aqui. Vou gastar 3 pontinhos no meu magos mesmo. Tipo, ela tá presa. Eu não sei se ela sai do... Bom, talvez eu... É, então. Quem sai dessa magia não? Eu tinha flight e ela tem teste todo turno? Cara, eu lembro como é que você fazia em raid. Que era teste todo turno, mas... Nega, mas ela tá paralisada, né? Então ela não tem... Ação. Não tem destreza. Não tem destreza. Não é nem que não tem destreza. Não tem reflexos, né? Não, não tem destreza é zero. Ela tem reflexos, só que ela perde a destreza e tem pena de menos 5. Porque é zero. Ah, então, tipo, ela não passa. Hum. Ah, naturalmente ela sai. Não, sim, sim. Ela não passa de maneira fácil. Beleza. Eu... Ah, não. Eu não gasto tudo isso, não. Eu gasto menos. Eu acho que eu gasto um ponto a menos pra eu dar recall na minha Fireball. Improved recall. Não, eu gasto só a metade. Ah, mas é arredondado pra cima, né? Sim. Não sei. Fala aí especificamente disso aí. Não. Então não. Não? Sempre é pra baixo. Sempre é pra baixo? Sempre é pra baixo? Sim. A menos que fale ao contrário, isso aqui é pra baixo. É. Mas beneficiando? Então, tipo... Sim. Eu gastaria 3 pontos pra recuperar ela. Como eu gasto metade, então eu vou gastar 1 ponto. É. Então tá bom. Nossa, eu vou gastar Fireball que nem um filho da puta agora, velho. Fireball neles de novo, Kai. Cola reflexo aí. No mesmo lugar, eu vou pegar as mesmas pessoas. Onde que era mesmo? Era os de trás, né? É, os 3 de trás e esse do otário aqui. Beleza. Então, vou rolar aqui o do otário primeiro. Não passei, tomei 27. Agora deles. 27 mais 50%, né? Sim. Vai dar 40 de dano. Qual que é o DC? Ahn... É magia de nível 3? 20. Beleza. O de trás passou, os da frente não. Os da frente morreram. Tá. Então toma 40 de dano os da frente e 20 de dano de trás. Aí eu faço uma oração pra Serenai, pra que a alma deles descanse. Queime no inferno, né? Não, não, não. Queime no paraíso. Ah cara, é aquele negócio. É a minha vida ou a deles, entendeu? Eu queria salvar? Queria, mas não tô em condições. Então é isso. Beleza. Vez da boss. Ela vomita mais um turno só. Próximo turno ela pode vomitar. E vamos lá. Vamos falar um D20 aberto aqui. Aliás, pessoal do chat, qual um D20 pra mim? Não, não rola não. Deixa o pai. É só digitar a exclamação D20. Tirar um 20, por favor. Rolem aí pra mim. 16. 16. Não, isso fui eu. Isso foi o meu. Vamos ver, hein? Rola um D20 aí pra mim. 11. 11. Ah, então ela continua paralisada. Tipo tentando sair das coisas de luz vomitando. É uma situação triste a dela. Beleza, esse cara aqui não tá mais cego, tá? A gente pode ir normalmente. Você tá no chão, Roger? Tá, né? Eu tô. Eu acho que não consigo atacar o Aluarde só. Ele se levanta, porque ele tentou ir no chão, tá? Então ele se levanta. Tomar 95 ataques de oportunidade. Tá longe. Tá bom. E lança uma flechada, Aluarde. Dá um deadly aim em sua distância. Vinte e nove a gente pega? Não. Então a gente vai dar uma flechada lá longe, assim. Vendo daqui, sabe? Tipo um... Você pula pro lado esquerdo. Aí eu sou um cuzão mesmo. Tua vez, Tordak. Ah... Quanto que anda na... 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 Na fog? Você anda normal. A solid você anda menos. A solid tá em cima de você. A solid tá voando. A solid tá voando. É, a solid é verdade. É, mas você não tá na solid. A solid tá, tipo, voando, sabe? Poder atravessar de boa. Tá. Ah, então eu só vou andar duas vezes que eu vou gastar meu movimento pra 70 aqui. Deu certinho, cara. Pra você conseguir evitar a fog. Toma não sai da fog. Eu tô com aquela respiração, tipo... Corre, 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 corre. Quando você chega aqui, esses caras que estavam preparando a sessão, fazem tipo 20 turnos e conseguem dar um volei de flechas. Tututututututu ser recebido quando for flechada. Fala reflexo só. Ah, depende. Quanto que é o dano de cada uma? É, 16 total. É... Não, mas é dividido, né? Não, é o dano de horda. Ah... É assim que funciona. O que tem que rolar, então? Reflexo? Reflexo. Se toma metade, eu não sei. Não, eu tô esperando pra tomar nada. Você tomou, cara. 16 de dano. Tipo, tira sua RB, normalmente. Ah, 27. 9. Olha! Nem mexeu. O cravo... Cara, eu tô ali que tá cheio de flechas cravadas do corpo inteiro dele. Tipo, não tem dano, tá vendo? Dothari 4 morreu. Hogarth, sua vez. Hum... Bom, levantar, né? E... Aqui atrás, fica atrás da casa. Das casas. Isso. 60... 60... Quanto tempo faz? Deixa eu fazer... Só que você tá voando, né, Hogarth? Ou não? Ah, beleza. Vou voar aqui, então. Atrás da casa. Então, Hogarth se levanta e sai voando. Porque não dá pra voar deitado. Então, você levanta e sai voando até ali. Eu vou voar um pra trás, porque, né... Beleza. Dotari... Tá cego. Agora vem. E... Deixa eu ver. A única pessoa que está na minha visão aqui é o Tordek. Tordek, esse cara aqui te dá uma salada de flechas. Pode ver, hein. 32 te pega? Pega. Eu não tô usando mais escudo. Então foi... Deixa eu ver aqui. 20 e 31 de dano. Foi 31 de dano. Pode dar sua RD duas vezes, tá? Tá. Ah... 14 e 15. Competição. Tá ali. Começou a fazer cossets. iallys... Fui. Fui pra minha vida normal. Sua vez. Cara, o Elord falou que não é pra gente matar os capitão, né? Então não vou matar os capitão. Sabe esse Brother aí de cima? Não mata esse bardo. Ah, os capitão... Pode. Não, vocês... A ideia seria bom matar ninguém, mas... Vocês que se viram. Se precisar, vai. Olha... Eu não sei qual é a sua ideia disso, mas já explodiu duas bolas de fogo aí no meio. Beleza. Eu não controlo a Ember. Sabe o brother aí de cima? Ah. O buraco andando nele. O que ele tá falando? Acho que esse tá aqui em cima. Ah tá, eu não sabia o que ele tá falando por aí. Não, eu não queria matar gente. Eu não queria. Mas aí a Ember ficou como de vida. O buraco fica dançando por ele. É isso. Pô cara, eu não tenho esse buraco. Triste. O Home Inpeach é um buraco normal, tá? Não, eu tinha um buraco da hora que eu puxava, mas eu não tenho esse buraco. Tem que comprar esse buraco. Ah, beleza. Beleza, então surge um buraco aí debaixo dele. É engraçado que o prédio se deforma, né? Tipo, como se fosse um raso na realidade, ele se raso de um buraco. E eu enrolo reflexos pra não cair no buraco. Qual que é o DC, Peppa? 26. E ele cai no buraco. Qual o dano? Não, o dano é pouco, é 5d6. Isso aí anda, esse que é o bom dele. E o problema é que ele tá em cima da torre, né? Ah, ele vai andando nas paredes, assim. Não sei se é coisa que funciona. É mágica. Não, não. É que o cara tá em cima da torre, né? Ele não vai conseguir atirar se ele não subir em cima do buraco. Ah, sim. Com certeza, ele tá preso no buraco. Beleza, então o cara tá no buraco e tomou um daninho. Eluardo, sua vez. Ah, é o... Bom, o Peppa já entrou no melee com o cara, então acho que tá de boa. Eu tô insistindo no alto, tá? Ah, eu vou dar a volta aqui, Caio. A torre é aberta por todos os lados, aqui em cima? Sim, sim. Então eu vou só vir por aqui e descer depois, pra chegar em distância do pessoal aqui e dar um tapa neles. Você vai voando e bate na galera aí. Ou você matou eles? Acho que não. Eles não tomam trip. Trip não, hein. Nada do trip. Ah, mas os doze de dano, eu preciso de matar eles. Você chega aí, cara, você dá um rasante, você dá um rasante e vai tchuf, 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 espetando dois, três por vez, assim. E eles se desmancham. Não é que eles morreram, toda essa galera, mas é que quebra a coesão deles, sabe? Mas é que eles não conseguem mais lutar de fato. Eles se dispersam e saem correndo. É basicamente isso, é a horda. Eles se dispersam. Alguns morreram eventualmente. Caio, eu só vou dar um call de diplomacy pra eles. Renons, desistam de lutar contra os trunin. Aqueles que ficarem serão poupados, mas aqueles que se resolveram voltar a lutar contra eles, nós nos enfrentaremos de novo. É só falar. Não foi o favor. Não é lutar contra os trunin a favor deles. Cara, a Vinesse olha pra vocês assim. Não desistam! Ai, vomita sobre o corpo dela. Isso, cara, a horda aqui se desfaz. Toda que fica triste. Eles saem correndo o Torda aqui. Só fazem assim. Desesperados. Vão sair aqui! Os capitães ainda lutam e a Vinesse ainda luta. A Vinesse ainda luta. A Vinesse ainda luta. Mas ela tá foda gaita. Tem relação a dano, ela não tomou dano nenhum. Ela só tá... com debuff até o cu aí. Só vez, Ender. Ah, ela tá fora de combate. Próximo que eu vou rolar um nada aqui. Vinte, nada. Quero ver. Quero ver. Eu acho que ela só vai fazer isso, porque eu acho que ela não consegue lutar depois. Fazer mais nada depois disso. Só faz. Hã? É antes do turno ou final do turno que ela rola? Final do turno. Final do turno. Então não foi mais nada. Sim. A partir do momento que ela se libertar, a gente bate nada. Vai lá. É. O que você faz, Ender? Espirro. Além de espirrar. Bode fogo. Eu me curo. Eu me curo. Vai que é algo. Eu gasto uma carga no meu cajado. Me curo. Beleza. Você dá uma curadinha de Light. Pois a Vinesse, ela para de vomitar. Já foram dois flores gritando. Agora ela está livre dos vômitos. Vê aquela babinha que ela fez. Ela está se sentindo melhor. Ela respira firme e fala. Eu vou me libertar. Eu vou me libertar. Chat, coloque um D20 para mim, por favor. Coloque um D20, pelo amor de Deus. Tudo que eu peço para vocês. Coloque um D20. Não rola não. Rola um 1. Manda um alto baixo. Porque o alto baixo não rola um D20. Ah, droga. Ah, é verdade. É decente que ele rola. Oito! Boa! Nossa, eu estou cego, cara. Eu olhei um 6. Eu olhei um 6 ali. Beleza. Valeu, cara. Eu caio frio. Beleza. Dotari. Viu esse Dotari aqui? Qual é o Dotari? Do buraco. Do buraco. O cara desse vai passar do buraco, Peppa? Trinta, eu acho. Ele fica aí. Provavelmente por causa da armadura. Cara, eu tenho alguma chance. Eu acho. Se ele tirar 20, ele passa. Se tirar 20, ele passa. Se tirar 20, eu vou verificar. Mas não foi 20, ele não vai olhar. Continua o preso lá. Tá mudando? Não, né? Não. É só um buraco. Tordex, sua vez. Ah, já que a horda aqui se dispersou. Você pode dar um Charger nesse cara aqui na frente? Eu consigo dar um Charger no Peppa, mas eu não consigo dar um Charger no cara. Deixa de dar um passo a mais. Não consegue porque o Peppa tá voando. Peppa tá aí. Pode bater. Você tira um restinho de força de vontade de você e dá um passo a mais. Você dá aquele Charger com o Bull Rush, né? Ele vai quicando lá na Vanessa. Ainda bem que tem bônus pra atacar com o Charger. Você seria árduo. Aí você chega aqui e bate no peito dele com o seu martelo rolo. Ele gospe, sangue e cai esmaiado no chão. Eu acho que sobrou a Vanessa e um cara no buraco. É. Beleza. A menos que você mata a Vanessa, eu acho que ela tem chance ainda. Vamos lá. Rogan, sua vez. Caio, saca a arma e ação. Oi? Você saca a arma e se você fizer isso enquanto você anda, não conta. É um bônus. Se você fizer parado, você gasta o máximo no momento. Caralho. Você pode ir voando e fazer isso ao mesmo tempo. É, boa. Eu não vim. Acho que aqui eu acerto ela. Você vai voando assim com a... Você saca a sua lança, é isso? Isso. Minha Fall Shard. Vou devolver o carinho que ela me deu, né? Eu acho. Você sai voando assim com a Fall Shard, pula em cima dela tipo um anjo com uma... Tal qual um anjo com uma lança e finca na barriga dela. Eu vou tirar a morte, né? Porque... Acho que não. Apesar que ela perde coisa alguma. Você acertou. Cara, se fosse um crítico, talvez. Cara, a minha CA atualmente... Olha, eu estou flatfooter de pego de 5 de destreza e ainda perco 5 de destreza. Minha CA é 15 atualmente. Nossa senhora. Ok. É. Sua manja é muito óbvio. Paralizada. Paralizada é muito forte. Cara, ela... Ela caiu certo nela. Ela está bastante... Tipo, ela tem muita resistência, sabe? Você enfiou a sua espada na barriga dela, a armadura protegeu o dano. Não conseguiu bater com força, mas ela está machucada. Machucou bastante. Tem mais um ainda para te acertar, tá bom? Só para você saber. O Tali 5. O Tali 5 morreu. Peppa, sua vez. Hum. Ela está cuidada, né? Uhum. Sabe o brother do buraco? Uhum. O Hebe. Ele não sai mais. Agora nem que ele fizer muita... Caramba. Não vou tirar do combate depois dessa, tá? Tá. E esse Tali 3 aqui, o que ele está fazendo? Caiu na água. Ah. Ele estava cego. Nauseado. Aí jogaram a... A... O Claudio foda. Ele está sem orientação, ele tropeçou e caiu na água. Hã. Ninguém foi salvar ele, vai afogar, gente. Chata, não. Eu acho que eu nem vi ele caindo. Pois é. Ela afogue. Ninguém nem viu ele. Beleza. Eluard, sua vez. Menina se instalar tentando desesperadamente se lutar por sua vida. Ah, eu não estou indo para matar, mas eu estou querendo pelo menos derrubar ela. Caio. É, eu estou ajeitando para o Hogan. Trip. Beleza. Então ela está no chão e isso dá um trip nela. Ela está no chão. Beleza. Ela está no chão. Puff. Ela está paralisada com quem está daí no chão. Tem ataque por infernidade, né? É. Aham. Vai lá. Quarenta de dano. Tá, eu ataco também. Então vai. Ataque de oportunidade. Confirmou, tá. E tem outra menos cinco. E não se derrubou ela. Cara, aí você chega aí e bate nela. Puff. Chega aí. A cena do casamento é o seguinte. Ela estava no chão amarrada, terrorizada, vomitando. Chega o Hogan com balanças aqui no peito dela. Ela enfia, quebra, racha a armadura dela. Não totalmente, mas racha bastante. Aí chega o Hogan correndo. Você está voando também, né? Chega voando aí também. Baixa no pé dela. Ela tropeça. Quando você tropeça, o Robor novamente levanta a lança e bate na barriga dela. Quando faz isso, racha completamente a armadura dela. Puff. O Hogan vai lá e aproveita e enfia a hacker na barriga dela. E ela cai no chão. Inconsciente. Eu deito ela de lado para ela não se apagar no vômito, tá? Nesse momento... A porta... Aqui se abre. Essa casa aqui. E sai o boss de verdade, né? Porque era só o... E sai uma criatura. E o dragão. O dragão vai sair de dentro da porta. Duvida? Cessem com toda essa insanidade. Já acabou. Vocês venceram. Você tem dúvidas disso. Não pretendemos mais lutar, mas quem é você? Quando o Tordek falou, você tem dúvidas disso. Ela mostra a cena, sabe? Tipo... Fogo de um lado. Pessoas queimando. Um monte de fumaça verde. Espessa. Web do lado. Assim. Corpos do cutacanto. Meu nome é Havzi. Eu sou a líder dos River Talons. Quem? Os River Talons. A gang de Tengus. Ah... É mesmo. Ah, é? Ah... Tá aí. O que vocês fazem aqui? Ajudávamos esses palermas. Por quê? Aponta uma dança. Tipo... Oi? Eles nos pagavam bem. Ah... Mas agora eu acho que temos os novos líderes. Não é mesmo? Ela... Agora vocês mandam na ponte. Querem que façamos uma coisa pra vocês. Podemos cobrir. Podemos impedir o Turing de passar. O que vocês querem? Ah... Ah... Passagem em linha. Ah... Impediu o Turing de passar. Interessante. Cuidem da ponte. A ponte deve continuar normalmente pela passagem pela população. E se guardas tentarem impedir, apenas expulsem eles. Só isso? Sim. Ah... 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 Ok. Os... Ah... River Talos estão aos seus serviços, Silver Havens. Ah... Ah... Se você nos trair, a gente saberá como te encontrar. Não se preocupe. Eu não vou trair ninguém que faz isso lá em volta, assim. Ah... Ah... É só pra deixar claro. É lá em volta, assim. Tem uma cena de fundo mostrando um cara na personal web com um buraco. Socorro! Socorro! Assim, basicamente. É só pra deixar claro. Bem... Ah... Paramos por aqui. Mas... Eu juro que eu não queria matar ninguém. Antes de pararmos de fato, eles acabaram de conquistar mais território pra rebelião. E é... Esse foi difícil, cara. Teve uma hora ali que eu fiquei com medo da Ember. Pô, não foi só você não, amigo. E eu só fiquei... Eu só fiquei vivo... Porque eu caí e errou as contas. A hora que ela me atacou que eu fiquei com 18 de vida, eu fiquei com medo. É... Caralho, eu tô em fúria... Eu fiquei com medo, filha da puta. Eu fiquei com medo de vida. Só que quanto de vida você tem? Sei lá, 90 e pouco. Eu tenho 180. Tô pra dizer que nesse combate, quem fez muita diferença foi as magias, tá? Tipo, vocês... Foi o Peppa. Pra caralho. Vocês salvaram bastante os ataques de flash que a gente ia tomar, cara. Nossa, isso é muita flechada. Tendo encegado os capitão lá, porra. A gente ia tomar muita flechada. Nossa, chutou demais. A hora que eu olhei e falei assim... Mas que audace esses caras vão ficar atacando 95 flechas em mim? Não. Não. Não, na hora... Pode falar, pode falar. Na hora que eu vi o quanto que a boss tava causando de dano, eu falei... Eu preciso... Eu preciso dar um jeito a essa mulher. Buraco fedido... Nuvem fedida nela, cara. Se ela tivesse acertado um ataque a mais, aquele terceiro ataque no Hoggar, o Hoggar caía, né? Sim. E é isso. A vida tem dessa. Bem... Vocês precisam escolher alguém pra tomar conta dessa nova área da cidade que vocês liberaram aqui? A curva. Curva? A curva vai tomar conta dos outros curvos? Pode ser. Pode ser. Então a curva vai cuidar daqui. Vai... Colocar os tengu na linha, basicamente. Então ela tá responsável por finalizar a ponte, sabe? Falando em contas, ela é quem manda a ponte. Ela tá aqui cuidando de se libertá-los. É meio estranho, porque ela é ladino e ela tá mandando outros ladinos tomar conta da ponte. Mas exatamente por isso, porque aí ela sabe os migué que os ladinos vão dar, entendeu? Entendi. Bem... Agora acho que paramos por aqui, de fato, que já são uma e meia no mundo real, né? Aqui em Manaus é meio e dois e meia. Agradecer aqui a quem nos acompanhou hoje. O cara, você esqueceu de falar uma coisa bem importante. Ah, sim. Você subiu de nível, né? Isso é bem importante. Foi um combate difícil. Mais do que eu esperava. Bem mais do que eu esperava. Acho que vocês vão tirar de letra. Eu acho que chegou num nível que eu tô atacando fones, sabe? Tô colocando inimigos muito fortes contra vocês. Pra ver o que acontece. Tá dando! É, porque o grupo tá forte, né? Não, foi divertido. Mas eu acho que foi a composição, sabe? Porque vocês são muito... Arqueiros é a única coisa que consegue realmente afetar vocês bem, sabe? Aham. Basicamente. Tipo, nossa única defesa contra arqueiros são os magos. Arqueiros sempre fodem Swashbucklers. Sim. E a única coisa que eu mexi nesse encontro... É claro, eu mexi na quantidade de inimigos, né? Tinha menos do que isso aqui. E eu refiz essa boss aí. Ela originalmente era um Cavalier arqueiro. Eu achei uma coisa tão bizarra. Não, vou fazer ela com um Ranger que fica mais legal, sabe? Ficou mais forte. E eu acho que combina com a cidade também. Sim, sim. No caso aparecia aqueles Ranger urbano lá. Ela era um Ranger. Ela também era um Ranger. Arquétipo, né? Arquétipo. Bem, agradecer aqui a quem estamos assistindo hoje. Só pra gente utilizar aqui a stream. Nível 12 a gente ganha alguma coisa legal, tipo, extra. Ganha um ponto de atributo. Agradecer aqui ao ACMZ01. Ao Angel Baradocchi. Ao Augustelos. Ao Bananarame. Ao Caio Becerra Noxará. Ao Cicerote117. Ao... Não, não vou agradecer o controle que é um bot. Ao Fox Lau, que devia estar jogando com a gente aqui, né Fox? Olha, de certa forma foi bom ele não estar aqui, porque ele não seria um avô fácil pra Celeste, sabe? A mina caía rápido assim. Claro que ia ficar invisível e tudo mais. Aí vai. Ao João D'Arte. Ao Leon Queiroz. Ao Ned DTV. Ao Polizei. Ao Paulo Magos. Ao Ricardo Lirou, né? O Ricardo jogou com a gente. Ao Superfire Gnome, que é o gnome. Ao Supercaetos, que não há ninguém aqui, eu acho. Ao T-Edge. E ao Water Snake. E a todo mundo que apareceu aqui mais cedo e acabou indo embora já e tal. Muito obrigado, pessoal. Domingo nós teremos o G&R. Que é outro jogo de Play Finder que a gente joga também. Que os jogadores estão atravessando... Normalmente eles já atravessaram. Eles estão no Oriente. Eles estão na Mongólia basicamente. A gente acabou de atravessar o Polo Norte. Tipo, ficamos três anos atravessando o Polo Norte. E agora eles chegam na Mongólia lá. E por enquanto é só. E valeu aí. Valeu, pessoal. Boa noite aí. Valeu. Valeu, galera. Boa noite. Eu só queria dizer que agora eu vou bater que nem um filho da puta nesses caras. Eu também. Porque agora foda-se a assa dos caras. Eu ignoro. Agora eu posso botar a Nike, a Asiomatic, Holy ou UnHoly. Falou, galera.